Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, dando início aos nossos trabalhos, declaro aberta a 32ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum de cinco diretores, portanto, aptos a deliberar. E a presidência comunica que, hoje, às 9h30 da manhã, no Ministério de Minas e Energia, ANEL vai participar de reunião do Comitê Gestor de Projeto de Cooperação Técnica Internacional Sistema Energético do Futuro, onde serão apresentados os andamentos e os desafios do projeto. E, às 14h30, a agência recebe missão técnica da Agência Internacional de Energia, AIE, composta por consultores da França, Holanda, Suécia e Canadá, com o objetivo de discutir a modernização do setor elétrico. Amanhã, quarta-feira, dia 4, encerra-se o período de contribuição para a consulta pública 18 de 2019, relativa à avaliação da necessidade de atualização dos parâmetros das receitas irrecuperáveis, dos submódulos 2.222A do ProRet, e das perdas de energia, o submódulo 2.6 do ProRet. E, amanhã, também se encerra o prazo para a contribuição da consulta pública 19 de 2019, que já havia sido prorrogado, que visa obter subsídios para a consolidação do acesso referente a temas como classificação das instalações de transmissão, condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão. E, na sexta-feira, dia 6, encerra-se o período de contribuição para a audiência pública nº 31 de 2019, referente ao aprimoramento na proposta de adequação dos procedimentos de rede à implementação do modelo computacional DCEM. E, segunda-feira, dia 9, então fica encerrado o prazo também de contribuição para a audiência pública 28 de 2019, que é o objetivo de obter subsídios para aprimorar a proposta de revisão tarifária periódica da EDP São Paulo. E a audiência pública 30 de 2019, que trata da quinta revisão tarifária periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga. E, também, na segunda-feira, dia 9, encerra-se o período de contribuição da consulta pública nº 16 de 2019, que visa obter subsídios para consolidar a regulamentação relacionada ao acesso ao sistema de distribuição. Atividade 5 da Agenda Regulatória da ANEL. Saudar aqui a presença do nosso colegiado, do prefeito de Andradas, Minas Gerais, o Carlos Lopes, perdão, o senhor Rodrigo Lopes, prefeito de Andradas. Bem-vindo ao nosso colegiado, bem-vindo à Agência Nacional de Energia Elétrica. E, dando continuidade ao nosso compromisso de estar mais próximo do consumidor, com uma comunicação de linguagem mais fácil e bem-humorada, vamos apresentar hoje mais um vídeo dessa de informativo aos consumidores. Hoje o vídeo é sobre o vilão do consumo, sobre o ferro de passar roupa. Nós temos os três, os quatro vilões do consumo, que é o chuveiro elétrico, o ferro de passar roupa, o ar-condicionado e a geladeira. Então, hoje vamos passar o vídeo informativo sobre o ferro de passar roupa, tudo isso com o intento de levar uma linguagem mais acessível e ajudar o consumidor nas suas práticas de uso eficiente e economia de energia. Então, eu peço que projetem o terceiro vídeo da série que vai tratar dos eletrodomésticos que mais gastam energia, hoje o ferro de passar roupa. Tem casa que não vive sem e casa que nem lembra que tem. Mas uma coisa todo mundo concorda, esse cara dá uma trabalheira o ferro de passar. Deixa aquela blusinha impecável, mas quando a conta chega, dá aquela vontade de amassar, né? Não passe raiva, confira algumas dicas de economia. A começar, prefira os aparelhos com um selo Procel ou etiqueta A de eficiência energética do Inmetro. Não passe um pouquinho por dia. Acumule o máximo de roupas e passe todas de uma só vez. Comece pelas peças mais pesadas. Deixe para o final as peças mais leves, que podem ser passadas com o ferro já desligado, porém ainda aquecido. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente. Bom, projetado o vídeo, vamos submeter aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião anterior da 31ª reunião pública. Algum ajuste? Não tendo ajuste, então está aprovada a ata da 31ª reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência para o dia de hoje. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que foram retirados de pauta os itens 6, 11 e 12 e foram destacados do bloco os itens 13 e 21 para os quais haverá sustentação oral. Tendo em vista os pedidos de sustentação oral e de preferência, a nova ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será dos itens do bloco, com exceção dos itens destacados, seguidos dos itens 5, 7, 21, 9, 13, 2, 1, 3, 4, 8, 10 e 13. Sendo assim, passo a chamar o conjunto dos itens do bloco, inicialmente dos itens 13 ao 40, excluídos aqueles destacados, o item 13 e o 21, lembrando que as minutas de voto e de ato estão disponíveis desde a última quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. Então, como anunciou o nosso secretário, estão retirados de pautas o item 6, 11 e 12 e foram destacados do bloco o item 13 e o item 21 que passam a integrar, então, a pauta, toda a pauta é pública, vamos chamar a pauta que é lida aqui no colegiado. Então, submeter, senhores diretores, a votação dos itens integrantes do bloco da 32ª União Pública. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens do bloco. Entretanto, declaro-me impedido, portanto, não estou votando no item 13 e no item 16, em razão de ter atuado nesses dois processos quando era superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade. Eu também voto pela aprovação do bloco e proclamo que o bloco da 32ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do Anel de 2019 está aprovado por unanimidade dos diretores, observados o impedimento do diretor Sandoval no item 13 e no item 16. item 5, processo 48500-003361-2018, dígito 31, recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face do alto de infração número 1003 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, de SFE, que aplicou penalidade de advertência em decorrência da apuração de falhas no atendimento ao mercado de energia elétrica, em especial o município de Andradas, Estado de Minas Gerais. Diretor-relator, diretor Efraim Pereira da Cruz, informo que há pedido de sustentação oral. Senhores, bom dia. Antes de entrar no mérito do voto, só cumprimentar aqui o prefeito de Andradas, do doutor Rodrigo Lopes, cumprimentar também o vice-prefeito João Luiz Magalhães e a vereadora Maria Oliveira Prado, no qual a gente se sente muito honrado com a presença dos senhores, e dizer que a representatividade daqueles que são eleitos pelo voto nos dá uma confiança em estar deliberando tal processo, tendo em vista que até hoje nós temos aqui a sustentação oral de um prefeito, defendendo os seus munícipes, e já bem colocado em todas as nossas falas, e o diretor-geral, doutor André Peptoni, sempre coloca, quando presente em comissões da infraestrutura, comissão do Senado, comissão da Câmara, que o principal atributo do regulador é o diálogo. E o diálogo tem que estar bem sopesado, mas não só com os agentes do setor elétrico, mas com a sociedade. E hoje os senhores realmente representam as sociedades, legitimamente eleitos, e a gente reputa isso engrandecer muito aqui a nossa decisão de hoje. E a participação dos senhores no processo decisório da agência é muito válido, e a gente só tem aqui a agradecer a presença dos senhores e parabenizar a todos os munícipes de Andrada por ter representações tão aplicadas com relação a um tema que a gente sabe que afeta o bolso de todos os brasileiros, que é a tarifa de energia. Senhores diretores, no processo 48.500.33.000, em 2018. No dia 4 de julho de 2018, a CEMIG foi notificada a apresentar informações de atendimento dos pedidos de ligações novas e aumentos de cargas de consumidores com destaque para o município de Andradas, Minas Gerais. A resposta da distribuidora foi apresentada em 18 de junho de 2018, tendo sido realizada a reunião ainda no âmbito da superintendência, com o objetivo de alinhar as necessidades e esclarecer eventuais dúvidas. Desse modo, a seguir, no período de 4 a 16 de julho de 2018, a SFF fiscalizou as informações encaminhadas. Em 30 de julho de 2018, foi emitido o TN 1019 de 2018, com relatório de fiscalização 1042, na qual foram registradas duas constatações e uma não conformidade e duas determinações apresentadas no quadro resumo abaixo. Srs. Diretores, como o voto já estava na pauta da reunião anterior em bloco e foi disponibilizado o voto, eu vou fazer um resumo de todo o contexto após a gente passar para o dispositivo. Aqui, em suma, só para os senhores entenderem o que estava em pauta naquele exato momento que se discutiu o atendimento à carga de Andradas, o que a fiscalização detectou na NC1 foi o seguinte. Fato gerador, expansão e ampliação dos sistemas elétricos. Ao não assegurar o atendimento da fatura demandada do seu mercado de energia elétrica, a CEMIGD não está cumprindo o disposto na cláusula 4 dos contratos de concessão nº 2, 3, 4 e 5 de 97. E ainda na determinação, determina-se que a distribuidora adote ações que assegurem um atendimento da demanda do seu mercado de energia elétrica no município de Andradas, Minas Gerais, até que as obras de reforço da subestação Andrada 2 sejam concluídas. A distribuidora deve enviar a SFA Anel o PDD atualizado com antecipação para o ano de 2020 das obras de expansão de subestação Andrada 2, bem como o cronograma das etapas de cada obra, contendo, no mínimo, a descrição da obra data início da conclusão. Então, ao analisar a curva de carga dessa subestação, foi detectado, à época, com relação ao estrangulamento, já ainda no ano de 2018, e isso aí comprometendo o abastecimento do município para os demais anos. Senhores diretores, nesse contexto, a SFE procedeu toda a fiscalização, e o que acabou culminando com a obrigação da CEMIG em implantar e adiantar as obras para poder conseguir atender a carga do município de Andradas. Esse é o relatório, senhores diretores. Convido a fazer o uso da palavra o senhor prefeito do município de Andradas, Estado de Minas Gerais, senhor Rodrigo Aparecido Lopes. Inicialmente, deixo aqui meu bom dia ao presidente, ao diretor-geral, André Pepitoni, que preside essa reunião. Também aos diretores, Rodrigo Limpe, Elisa Bastos, a Efraim Cruz, de maneira especial ao diretor Sandoval, que já esteve no nosso município. Também cumprimento ao secretário Guilherme e também ao procurador Luiz, a todos que estão aqui presentes, nosso vice-prefeito João Luiz, aqui representando o deputado Bilac Pinto, a chefe de gabinete, a Silvana Castro, a nossa vereadora do município de Andradas, Maria Helena Oliveira Prado, e a nossa secretária de governo, Vive. O município de Andradas é um município de 41 mil habitantes, localizado no sul do estado de Minas Gerais. Nós somos atendidos pela CEMIG. E a gente começou a ser abordado pelas empresas do município de uma demanda reprimida de energia elétrica, onde, ao contactar a CEMIG, recebia-se a informação de que teria a possibilidade de atender apenas em 2020 o aumento de carga, seja para a empresa, seja para a expansão de loteamentos. A cidade é uma cidade que está despontando na questão turística, e nós estamos lá hoje com... Na época, tínhamos três hotéis em construção, um deles foi entregue na última semana, e também havia a impossibilidade de atendimento de um hotel. Então, ou seja, dentro desse cenário de 17-18, o município de Andradas estava impedido de se desenvolver e de crescer por falta de condições de aumento de capacidade energética. A gente tem aqui a ICASA, que é a maior empresa hoje do município, produtora de louça sanitária, que ela tinha uma demanda, um pedido, ela tinha a previsão de ser atendida em 2022, mas foi respondido para ela pela CEMIC, e dependeria de obras na subestação. Então, uma demanda de 2.800 no horário de ponta, aliás, 2.800 fora do horário de ponta e 2.400 no horário de ponta. Então, ela teria esse custo aí e também teria uma dificuldade nesse atendimento. A Cooler, que é a segunda maior empresa do município, também produtora de louça sanitária, ela tinha uma demanda de 1950, já com uma demanda futura encaminhada para 2020, e ela teve a resposta que somente poderia ser atendida em 2021, após a ampliação da subestação. Então, em maio de 2018, a Cooler já demandava essa quantidade de energia, e ela teve que começar a trabalhar com gerador durante os horários de pico para conseguir atender. E o investimento que ela tinha a fazer no município, ela transferiu para o México e para a Rússia, para as outras unidades dela, e ela acabou não fazendo, porque ela estava tendo um custo adicional com a questão dos geradores. A CIAMP, uma outra multinacional se instalando no município, com investimento de aproximadamente 2 milhões, apresentando uma demanda de mil, e também com a resposta de que não teria condições do atendimento. A empresa Fonte Verde, uma outra multinacional do ramo do agronegócio, produtora de tomate em estufa de vidro, trazendo uma tecnologia holandesa para o município, um investimento aproximado de 55 milhões, também se deparou com essa informação de 2020. A GEUOL, que é uma empresa do ramo metalúrgico, que trabalha com a reciclagem de alumínio e de cobre, também, uma das que mais demandaria energia, se deparou com a notícia de que o município não teria condições de atender na questão energética. E a questão dos loteamentos, que já estavam em andamento, com o pedido também, e havendo essa dificuldade de atendimento, e um hotel que foi inaugurado na última semana. Então, a resposta da CEMIG dizia sempre que se encontrava esgotado, que era necessário a conclusão das obras, que era de responsabilidade exclusiva da CEMIG. priorizando, com os recursos aprovados, e o projeto estava prevendo essa ampliação para 45 megas, e a previsão de conclusão em 2020, que era a resposta inicial. Nós fizemos um levantamento de toda a demanda reprimida que havia no município, e havia lá um transformador de 15 megas, e já uma demanda de 9 mil quilowatts, de 9 megas, e ela já estava trabalhando acima da capacidade energética dela, que era de 15, então já estava trabalhando um sistema de sobrecarga, e detalhe, com um único transformador na subestação, com o risco de um colapso. A gente tentou o contato na CEMIG, em dezembro de 2017, nós estivemos lá com o diretor e um representante da empresa Cooler, que era mais afetado naquele momento, sem sucesso. Depois nós retornamos em abril de 2018, intermediado, inclusive, pelo deputado Bilac, e a gente também não teve sucesso. E foi aí que a gente pediu a interferência do deputado Bilac junto à Neel, para que a gente tivesse uma reunião e apresentasse o que estava acontecendo, porque nós estávamos inconformados com a possibilidade do município ser prejudicado pela falta de condição energética, sendo que diversas empresas estavam procurando nosso município para se instalar lá. O deputado solicitou essa reunião junto à Neel e nós somos recebidos em maio de 2018 pela equipe da Neel. Na época, tivemos a oportunidade de conhecer, na época, o superintendente de fiscalização Sandoval e o André Rueli, que também tem uma relação com a nossa região, a cidade dele é próxima lá, mas nós não o conhecíamos, tivemos a oportunidade de conhecê-lo aqui na Neel naquele momento. Houve a intervenção da Neel e a gente foi informado que a CEMIG imediatamente disse que já ia começar a antecipar o atendimento das demandas do município de maneira imediata assim que foi acionada pela Neel. Nós tivemos, em dezembro de 2018, a visita já do diretor Sandoval e do André ao nosso município, onde eles verificaram a questão do hotel que estava na fase final, visitamos a casa, visitamos a empresa Cooler, foi um momento importante onde a Neel foi a campo constatar o trabalho que havia sido realizado. E essa aí já é a subestação, já com o novo transformador em janeiro de 2019, finalizando o processo de instalação dele, nós tivemos a oportunidade de fazer essa visita. E o novo transformador foi energizado no dia 26 de março de 2019, dentro do prazo estipulado pela Neel, então um problema que foi solucionado. Solicitação atendida da ICASA, atendida da Cooler, atendida da CIAMP, atendida da Fonte Verde, atendida da Geuol, atendida dos loteamentos e do hotel que entrou em funcionamento no último dia 31 de agosto. E hoje, o cenário de agosto de 2019, não há pendências por parte da CEMIG, nem Andradas pode voltar a crescer tranquilamente diante dessa demanda. A gente deixa aqui um agradecimento especial na pessoa do presidente André pela ação da Neel, de forma especial ao diretor Sandoval, o qual se tornou um amigo da nossa cidade, que teve a oportunidade de estar lá, ao André, superintendente de mediação administrativa, que também foi importante nesse processo, ao nosso deputado Bilac, que hoje não está presente aqui porque tivemos a grata surpresa que ele se tornou secretário de Estado de Governo de Minas Gerais. Então, ele está lá com as suas funções administrativas e também a parceria com o senador Rodrigo Pacheco, que é um grande parceiro nosso do município de Andradas nesse processo. E eu quero dizer que muitas vezes existe esse tabu da relação de uma agência reguladora com o município, com o cidadão, e parece que existe uma grande distância. E a gente percebeu nessa relação que a proximidade é muito grande, que a possibilidade de transformação na realidade, na vida do cidadão, ela pode acontecer através da agência reguladora. Esse trabalho educativo, antes de punitivo com a CEMIG, ele foi importante porque nosso interesse nunca foi punir a CEMIG, mas que a nossa demanda fosse atendida. E isso foi, ocorreu, isso aconteceu e a gente fica muito grato, eu quero deixar registrada aqui a gratidão do povo de Andradas, a gratidão do nosso município e deixo aqui o convite a todos os diretores, o diretor Sandoval já conhece o nosso município, para que nos visite, somos uma cidade turística, produtora de vinho, com uma diversidade econômica muito grande, nós somos multivocacionados em diversos segmentos da economia e vamos ficar muito felizes em recebê-los de braços abertos em Minas Gerais e Andradas. Um bom dia a todos e muito obrigado. Agradeço ao prefeito Rodrigo Lopes pela sustentação que promoveu, aproveito e cumprimento a presença também do nosso colegiado, do vice-prefeito João Luiz Magalhães e da vereadora Maria Helena Oliveira do Prado, toda a delegação de Andradas são muito bem-vindos aqui ao colegiado da ANEL e procuradoria. Bom dia, doutor André. Primeiro, é com muita alegria que a ANEL começa essa reunião pública, porque quando a gente começa aqui, eu vejo muito advogado, eu vejo que a gente vai ter um dia de muita contenda. Eu viei chegando, já vi Gustavo de Marques, Tiago Lóes, Jerusa, mas, então, começamos aqui primeiro com o prefeito, feliz da cidade que tem um prefeito vindo aqui na agência reguladora para representar o interesse do cidadão. Queria eu que o prefeito da minha cidade pudesse vir aqui, quer dizer, se dispusesse a vir aqui. E o segundo ponto é o seguinte, uma história feliz, uma história de muito sucesso com a participação do prefeito e a atuação da agência reguladora. Quanto ao processo, apesar da procuradoria não ter sido em estado a se manifestar por meio de parecer, nós tivemos condições de interagir com a relatoria e eu acredito que é o caso de se negar provimento ao recurso da CEMIG, mantendo-se o alto de infração na forma como sugerido pela própria PSFE, convertendo-se a penalidade de multa em advertência diante de todas as circunstâncias que estão aqui presentes. Senhores diretores, só dando continuidade, o prefeito quando fala em vocacionado por vinho, o convite já ficou bem atrativo. O doutor Rodrigo Limpe é um mineiro no colegiado, tem um mineiro aqui para representar Minas Gerais também. Senhores, passa a fundamentação. Trata-se de recurso interposto em 6 de 11 de 18 contra o alto de infração 1.003 de 18 recebido pela CEMIG em 5 de 11 de 18. Todavia, em 9 de novembro de 18, a atuada solicitou cópia do processo ao qual foi disponibilizada três dias após o pleito. Sendo assim, o prazo para a interposição do recurso se estendeu até 18 de novembro de 18. A atuada interpôs o recurso por meio da correspondência 20270A de 18. Protocolada em 14 de novembro tempestivamente, portanto. Mérito. Confermo constatado no relatório de fiscalização 1.042, culminando no alto de infração 1.003, ambos já referenciados acima, a ANEL constatou que a CEMIG não estava assegurando o atendimento da demanda de carga do seu mercado de energia, em especial no município de Andrada, da Minas Gerais. Essa irregularidade foi reportada por consumidores e autoridades públicas do município de tal forma que implementada a ação fiscalizadora solicitando-se da distribuidora o encaminhamento dos seguintes dados. Curva de carga das subestações dos respectivos alimentadores que atendem o município de entrada nos últimos 12 meses, relação das obras do plano de desenvolvimento da distribuição relacionadas do município, relação das solicitações de ligação nova e aumento de carga pendentes no município de Andrada, relação de todos os atendimentos encerrados e em andamento de todos os meios disponibilizados pela distribuidora para as tipologias 20.5, prazos 30.1, ligação nova, 30.8, alteração de carga constante do anexo 1 da resolução 414 de 2010 para o município de Andradas no período de 1 de 3 de 16 a 31 de 3 de 18 e informações sobre a quantidade de atendimentos comerciais realizados no município de Andradas no período de 1 de 3 de 16 a 31 de 3 de 18 com base nas informações encaminhadas foi elaborada a curva de carga constante no gráfico 1 onde constatou-se que a subestação Andradas 2 que atende o município analisado encontrava-se no limite de sua potência já em 2018 comprometendo o atendimento das cargas futuras aqui a gente mostra a curva simulada no que tange o programa de desenvolvimento da distribuidora a CEMIG afirmou que a SE estavam previstas três obras cuja previsão de conclusão era 2021 tais informações foram conformadas pela SFE e SRD naturalmente conforme constatado no presente processo a demanda de carga imporia o adiamento das obras sob pena de restrição aos pedidos de novas ligações quanto aos pedidos de ligação nova e aumento de carga relacionados às tipologias 30.1 e 30.8 constante do anexo 1 da resolução 414 respectivamente a CEMIG informou ter havido 1.716 solicitações no período de março de 16 a março de 18 dos quais 1.692 constam como encerradas e 24 em andamentos a tabela 2 apresenta o detalhe desses números em relação às reclamações sobre o prazo a CEMIG mencionou ter havido 23 reclamações no período de março de 16 a março de 18 das quais 18 foram consideradas procedentes e 5 improcedentes das 18 reclamações procedentes 12 estavam relacionadas a atraso no prazo de ligação nova e conclusão de obra especificadamente quanto a execução do serviço de ligação nova e aumento de cargas solicitados portanto foram solicitadas a CEMIG de informar a quantidade de atendimentos realizados no município de Andradas e o número de atendimentos executados fora do prazo regulatório conforme ilustrado na tabela 3 igualmente com base nas informações encaminhadas constatou-se um percentual elevado de atendimentos realizados fora do prazo para os serviços que necessitam de execução de obras conforme itens 9 e 10 da tabela conforme exposto acima a CEMIG informou que as obras de expansão da subestação estavam previstas para 2021 porém devido a uma situação atípica onde houve crescimento superior ao previsto em 17 antecipou a obra para 2020 além disso citou que a depender da carga de julho de 18 mês em que ocorre a ponta do sistema seria possível o atendimento de novas cargas durante o período de menor demanda até a ampliação da subestação em 19 diante do quadro comprovado por não assegurar o atendimento da fatura demanda da futura demanda de seu mercado de energia elétrica culminou-se a não conformidade a índice 1 CEMIG D não está cumprindo o disposto na cláusula quarta dos contratos de concessão 2, 3, 4 e 5 de 97 além do exposto procedeu-se a determinação de T1 através da qual exigiu-se que a distribuidora adote ações que assegurem o atendimento da demanda de seu mercado de energia elétrica no município de Andradas Minas Gerais até que as obras de reforço da subestação Andradas 2 sejam concluídas e na determinação 2 posteriormente atendida pela CEMIG e cancelada pela SFE pela qual se determinou a atualização do PDD e com relação ao mérito da não conformidade em C1 a CEMIG argumentou que não descumpriu os regulamentos do setor elétrico na medida em que realizou a previsão de atendimento futuro para o município de Andradas tendo por base os dados históricos do crescimento da região sendo assim projetou uma obra para ampliação da capacidade da subestação responsável pelo atendimento para setembro de 2020 no entanto a distribuidora reitera que houve um aumento expressivo de demanda em 2017 o qual não poderia ser previsto e acabou por elevar o carregamento da subestação em que pese os argumentos apresentados pela concessionária compete-me ratificar que é de responsabilidade da distribuidora o atendimento à demanda presente e futura do seu mercado de consumidores naturalmente atualizando suas projeções diante das constatações de que a demanda superou a carga estimada embora existam desafios no setor de distribuição de energia o que em nenhuma medida se tem a pretensão aqui de negar a existência não pode a concessionária se esquivar de suas responsabilidades legais contratuais e regulatórias alegando fatores que são típicos do risco do negócio isso posto em que pese os argumentos apresentados constata-se que a CEMIG falhou no planejamento da carga do relacionamento do relacionado ao município de Andradas tendo sido constatado que mesmo diante do fato do sistema elétrico da região apresentar restrições de carregamento em 18 a concessionária considerou que como subutilizada projetando as obras de ampliação da SE que atende a localidade para serem concluídas em 21 diante das solicitações pendentes entendeu a concessionária que antes para a obra para 2020 seria o suficiente não se pode coadunar com esse tipo de comportamento admitindo-se que a concessionária possa impedir o crescimento econômico local e naturalmente impedir o crescimento da carga com o não atendimento de demandas locais após análise da manifestação e documentação apresentada pela distribuidora a SFE não encontrou comprovações que os consumidores foram atendidos não o suficiente a distribuidora não apresentou qualquer comprovação de que as solicitações de atendimentos relacionadas ao crescimento vegetativo não sofreram impacto com restrição do carregamento do sistema e nesse contexto em que pesem as aligações da fiscalizada nota-se irreparavelmente que a distribuidora não comprovou assegurar o atendimento da futura demanda de seu mercado de energia elétrica no município de Andradas Minas Gerais não logrou êxito portanto em demonstrar que os fatos constatados não existiram ou que foram sujeitos a eventos fortuitos ou de força maior assim sendo compete-me votar pela manutenção da NCU e da determinação remanescente da DT1 passado tal ponto note-se que a infração encontra-se tipificada no inciso 13 do artigo 6º da resolução normativa 63 de 2004 por sua vez o artigo 14 da resolução estabelece que a infração cometida deve ser enquadrada no grupo 3 sujeitando o agente a multa de até 1% do seu faturamento já o artigo 15 da citada resolução define as condicionantes que devem ser consideradas na fixação do valor da multa impondo que sejam consideradas a abrangência e a gravidade da infração os danos resultantes dos sistemas e usuários vantagem ao ferida e infrações anteriores todavia consideres que o artigo 8º da meia 3 estabelece situações em que a multa poderá ser convertida em advertência quais sejam não reincidência e que a infração cometida seja de pequeno potencial ofensivo neste liame constatou-se que a distribuidora está atuando de forma a mitigar as consequências da infração buscando solucionar as pendências com os clientes atingidos e tendo em vista o cumprimento da DT2 ou seja antecipando o planejamento da obra de expansão da SE Andradas 2 demonstrou boa fé e proatividade na busca do reestabelecimento da conformidade regulatória seguinte atestou-se nos autos que a distribuidora não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores os da ocorrência do exposto impõe considerar-se que preenchidos os requisitos do artigo 8 inciso 1 e 2 da resolução 63 razão pela qual decido por manter a conversão da penalidade pecuniária em advertência e aqui senhoras diretores mostra que o regulador ele está atento quando a empresa ela se mostra ativa no sentido de resolver a questão colocada à época aqui até conduzida pelo doutor Sandoval no sentido de que se o regulador ele percebe que a empresa está ali proativa tentando resolver o problema e como foi o caso de Andradas aqui já bem colocado pelo prefeito e visto ali a todas as solicitações que estavam pendentes e que já foram atendidas e guardando coerência com o regulamento que há previsão tendo em vista a não reincidência nesse caso a gente entende aí no sentido de acompanhar o entendimento da SFE em manter em converter para advertência desta forma passo ao dispositivo pelo exposto e com base no que consta o processo 48.500.33.61.2018 traz 31 voto por conhecer do recurso interposto pela semidistribuição para no mérito negar o provimento mantendo a integralidade do auto de infração número 1003.2018 da SFE é o voto senhores diretores em discussão bom dia senhoras e senhores senhores diretores senhoras e senhores presentes na 32ª reunião pública ordinária da diretoria queria fazer um cumprimento especial ao prefeito de Andradas doutor Rodrigo Lopes ao vice-prefeito senhor João Luiz Magalhães a senhora vereadora Maria Helena Oliveira do Prado ao secretário a secretária de governo Vivian Caldas também do município de Andradas e a assessora do deputado Bilac Silvana Itamara Castro e senhores diretores fazer aqui uma rápida uma rápida histórica desse processo para contextualizar sobre a minha perspectiva como que deve ser a atuação de uma agência reguladora em situações congêneres a que nós identificamos na ocasião fui demandado enquanto superintendente de fiscalização para uma reunião que a meu ver seria uma reunião corriqueira com um pedido de um parlamentar junto ao diretor geral à época o senhor Romeu Donizete Rufino no momento que o problema foi apresentado saltou aos olhos de fato ter uma quantidade de carga tão expressiva não sendo atendida naquele momento me chamou a atenção em especial porque é o objetivo maior da distribuidora agregar carga como foi apresentado pela exposição do prefeito nós tivemos ali praticamente 10 mega em um ano sendo agregado à carga da distribuidora CEMIG temos representantes de distribuidoras aqui e o quanto seria a Equatorial que está aqui com o representante da Equatorial tinha 10 mega em apenas um ano sendo agregado à carga da distribuidora então você tinha ali nitidamente uma limitação do crescimento do mercado então naquele momento nós procuramos identificar quais as razões para aquela situação e nitidamente o que havia ali era uma escolha de prioridades que a distribuidora tinha dentro do seu portfólio de diversos municípios a fazer o investimento e eventualmente ou havia escolhido um outro município por razões orçamentárias que acredito que foi o caso naquela circunstância nós chamamos a distribuidora e colocamos olha o seu papel principal aqui é atender carga atender mercado e não é admissível que o crescimento de uma cidade de um estado ou de um país fique limitado pela não realização de investimentos necessários e compulsórios então naquele momento houve o comprometimento da superintendência de fiscalização de interagir com a distribuidora para identificar o que estava ocorrendo então naquele momento houve o compromisso junto à prefeitura de Andradas houve também um compromisso junto ao deputado Bilac que veio legitimamente trazer um pleito do estado de Minas Gerais para a agência reguladora e naquele momento houve lá um conjunto de compromissos que foram firmados e aí exaltar de fato o compromisso que houve da Semig naquele momento porque foi de alguma forma desafiador dentro de um período de um ano um ano e meio fazer todas aquelas obras mas a empresa atuou de forma proativa e as executou e aí o ponto importante que eu ainda quando o superintendente pedi deixei para o superintendente que me sucedeu para o Jacomo que está aqui presente foi uma mensagem de ordem geral não apenas para o superintendente da SFE mas para o superintendente da SFG e para todas as áreas da agência de uma forma geral nós regulamos um serviço que ele está capilarizado em todo o país então não é não é não é pouco dizer que a mensagem que foi passada é percorram o país identifiquem os problemas porque eles estão em todas as partes do país nesse caso específico eu tinha feito o compromisso de ir para verificar se aqueles compromissos tinham sido de fato honrados e foi o que eu fiz com toda dificuldade de agenda possível mas fui à cidade de Andradas e de fato constatei primeiro a pujança da cidade de fato todas aquelas obras elas eram de fato necessárias para o crescimento da cidade outra coisa que me chamou bastante atenção é a forma diligente com a qual o prefeito Rodrigo Lopes trata essas questões no município o que poderia não ser uma responsabilidade direta do prefeito porque o compromisso é da distribuidora junto com os seus fornecedores locais ou seja os consumidores que teriam que interagir com a distribuidora local nesse caso houve a intermediação do prefeito exatamente no sentido de que a realização daquelas obras se revesteriam em empregos para a população melhoria do bem-estar da população e é o que de fato nós verificamos então eu realmente fico bastante feliz de como todo esse processo se encerrou dizer que as ações que foram verificadas lá de fato trarão prosperidade para a cidade trarão uma maior buscaram o interesse público uma vez que todos que foram aqui envolvidos atuaram em função do interesse público dizer que a empresa semig naquele momento na minha concepção ela não estava buscando o seu objetivo social que é crescer e prosperar nesse momento ao atuar fazendo aquelas obras ela agregou ativos na sua base agregou mercado e seguramente será justamente remunerada por esses ativos e por fim prefeito e senhoras e senhores presentes dizer que ficamos de fato como foi falado pelo diretor Efraim bastante felizes quando há uma atuação sinérgica entre o poder público municipal como foi verificado lá na cidade de Andradas o envolvimento dos parlamentos dos congressistas federais do estado na intermediação junto à agência reguladora que talvez nem precisasse nós somos a casa aqui de todos atenderíamos o prefeito com a maior satisfação possível mas houve naquele momento a intermediação do deputado Bilac que veio procurar a agência o senador Rodrigo Pacheco também que veio procurar a agência então temos a maior satisfação e dizer que ficamos bastante felizes com o desenrolar do processo desejamos felicidade e prosperidade à cidade de Andradas esses são os meus comentários e dizer que a CEMIG nesse processo atuou de forma diligente e deve ser realmente destacado como buscou a todo instante o interesse o atendimento do interesse público Bom senhor isso é muito bem relatado pelo diretor Efraim os comentários do diretor Sandoval aqui é um caso que nos alegra nos alegra bastante é um papel que a agência nacional de energia elétrica tem e a gente consegue aqui um resultado positivo permitindo o avanço da atividade econômica no município de Andradas nos deparamos aqui no dia a dia com algumas situações como essa recentemente diretor Rodrigo Limpe tivemos diretor Elisa também estava presente o caso de Goiás numa situação similar só que ali no âmbito do estado onde o governador colocava que diversas indústrias queriam se instalar no estado e não conseguiam se instalar em função da Enel Goiás não prover as condições para que de energia adequada para o desenvolvimento da indústria e a gente viu o desespero de um líder público que via se a oportunidade de criar emprego renda e riqueza no seu estado se esvairi e aqui acontece a mesma coisa no município de Andradas a gente parabeniza a atuação diligente do prefeito Rodrigo Lopes buscando solucionar o seu problema encontrou o caminho adequado aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica onde tivemos toda uma estrutura para tratar dessa questão e aqui mais uma vez ressaltar e parabenizar todos os envolvidos para o diretor Sandoval agora superintendente da fiscalização a equipe de fiscalização que hoje é comandada pelo Jaco super atuante e atenta a essas questões no Brasil inteiro aqui é um exemplo de sucesso é um exemplo que nos orgulha de ser servidor da ANEL pois mais uma questão resolvida e trazendo então acomodando os interesses do poder público municipal então em votação acompanha o relator também volto com o relator eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso interposto pela CEMIG para no mérito negar aprovimento mantendo na integralidade o alto de infração número 1003 de 2018 da SFE próximo processo item 7 processo 48 500 0015 23 2018 dígito 04 pedido de reconsideração interposto pela CELG geração e transmissão SA CELG GT em fase do despacho número 1.356 de 2018 que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a sua revisão tarifária extraordinária referente ao contrato de concessão número 63 de 2001 e no mérito negou-lhe provimento relator diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto na 21ª reunião pública ordinária realizada em 19 de junho de 2018 a diretoria colegiada da ANEL decidiu por meio do despacho 1.356 de 2018 negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela CELG geração e transmissão SA CELG GT doravante denominada recorrente com vistas ao pedido de revisão tarifária extraordinária referente ao contrato de concessão 63 de 2001 em 9 de julho de 2018 a CELG GT por meio da carta 69 de 2018 interpôs pedido de reconsideração solicitando que seja reformada a decisão contida no despacho 1.356 de 2018 para que seja restabelecido o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão 63 de 2001 em 16 de julho de 2018 o processo foi a mim distribuído em 19 de outubro de 2018 foi realizada a reunião na ANEL com os representantes da CELG GT para elucidação dos pontos trazidos em seu pedido de reconsideração em 20 de novembro de 2018 por meio da carta sem número a CELG GT encaminhou requerimento complementar ao pedido de reconsideração por solicitação de minha assessoria na supracitada reunião é o que se tem a relatar convido a fazer uso da palavra o senhor Daniel Vinícius Vieira representante da CELG geração e transmissão bom dia a todos bom dia diretor Tandré Beptoni bom dia o relator Sanoval Feitosa os demais diretores procurador geral Luiz Eduardo secretário e a todos presentes bom doutores o pedido que hoje ele vem do pedido de requerível econômico financeiro em revisão de tarifária extraordinária do contrato de concessão 063 em decorrente de duas vertentes a primeira da fixação da receita inicial lá do segundo termo aditivo do contrato em 2012 e um segundo ponto quanto a fatos extraordinários ocorridos posteriormente a assinatura do segundo termo aditivo nos anos de 2013 a 2017 embora a gente tenha duas vertentes e que inicialmente a receita lá da RAP inicial tenha sido feita pelo Ministério de Minas e Energia esse processo tramitou no Ministério quanto a fixação da receita inicial e na ANEL quanto a fixação do reequilíbrio por fatos extraordinários o fato é que o contrato está desequilibrado e precisa ser feita alguma coisa para que a empresa não saia nesse prejuízo e só para ressaltar que o reequilíbrio previsto em norma constitucional normas legais na norma geral de licitações e no contrato de concessão e mais especificamente na lei de concessões em haver alteração unilateral do contrato que afeta seu início o seu equilíbrio econômico-financeiro o poder concedente deverá restabelecê-lo e na 8666 restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente obtivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial não só nos fatos imprevisíveis mas principalmente nos previsíveis com consequências incalculáveis retardadoras ou impeditivas que configura a área extraordinária do contrato e só para ter um ressalto a área ordinária devem de reajuste previsão contratual velocidade anual em regra para recompor perdas e a área extraordinária aquilo que é de fato o requilíbrio de contratos a qualquer tempo pode ser feito e recompor o equilíbrio original na definição da receita inicial o primeiro ponto embora não seja o pedido principal que seja refeita inicial nós trouxemos essa pequena exposição para demonstrar que na nota técnica 383 que definiu a receita inicial das transmissoras serviu de base para que o ministério definisse ela excetou a CELG-GT primeiramente não a colocando no bloco do benchmark colocando de forma separada e definindo que para a CELG-GT seria dado os custos efetivos reais dela em 2011 só que ela retirou dos custos em 2011 a conta administradores e em decorrência disso também não fez a atualização dos valores de 2011 até outubro de 2012 fato que ocorreu para todas as outras transmissoras somente na atualização estamos falando com diferença de quase 7% no valor da receita inicial e a conta administradores de mais de 3% ou 4% então nós temos um posicionamento diferente da ANEL para a CELG-GT na tratativa da receita inicial definida para o contrato de concessão mas essa é uma receita inicial não, estamos falando da receita do segundo termo auditivo que é um reequilíbrio de contrato que é uma forma também de se reequilibrar o contrato então nós temos o desequilíbrio que ocorreu no segundo termo auditivo posterior ao termo inicial do contrato que também é uma competência da ANEL fazer essa recomposição e só para ilustrar o tratativo diferenciado trouxemos aqui um comparativo da nota técnica 383 lá de 2012 onde ela excetua a CELG-GT e diz claramente que o custo operacional da CELG-GT informado do BMP alcançou 14 milhões e se mostram bastante reduzidos portanto sugerimos que os mesmos sejam considerados para a definição da receita inicial já em 2019 ela diz não reconhecer integralmente os valores contábeis lá em 2003 nós temos o reconhecimento do custo integral via BMP em 2019 ela afirma que não foi o custo integral são duas afirmações completamente divergentes até porque conforme as normas do PRORET a conta administradora ela faz parte do BMP ela faz parte do custo da empresa e não está incluída no cálculo como a própria ANEL no ofício 53 informou então em cima disso nós pedimos que seja feita a revisão da nota técnica 383 dos valores informado ao ministério dessa divergência para que o ministério possa tomar a decisão ou a própria ANEL por se tratar também de um requilíbrio possa com a função que ela tem de exercer a mediação e exercer a garantia de um contrato equilibrado também atuar de forma a enquadrar a colocar a pública administração na base de cálculo colocar a atualização que foi dada e a partir daí redefinir os valores bom posteriormente ao início do contrato a CELG GT se viu obrigada até por meio de posicionamento da ANEL a implantar diversos procedimentos como o COTE que foi estabelecido a partir de 2014 infraestrutura de TI para sustentar a implantação do COTE e demais crescimento da empresa a partir de 2014 adequação do quadro de pessoal não para recompor problemas da desvertibilização mas principalmente para atender o COTE e atender as partes de TI a parte de ter serviço de terceiros que a CELG passou a ter principalmente vigilância tudo que ressaltou num custo de mais de algo em torno de 12 milhões de reais de divergência no contrato a partir de 2014 então nós estamos falando de fato concorridos posteriormente a 2014 que não é inerente ao risco do contrato temos aí 3,800 com custo de implantação do COTE mais 2,900 dado o custo da tecnologia e principalmente as duas rubric de serviço em linha viva quase 3 milhões de reais bom se colocarmos isso aqui na conta embora os valores possam parecer pequenos frente ao robusto orçamento que o setor elétrico trabalha para a CELC-GT chega-se a quase 25% da receita do contrato 063 é uma quantia significativa que o torna devidamente desequilibrado que é necessário uma verificação que se coloque pelo menos no procedimento de revisão tarifária ordinária que se abra uma audiência ou consulta pública para que se possa entender melhor esse mercado entender melhor se realmente são objetos de reequilíbrio e não somente uma decisão sem fazer uma devida análise e o submodo 2.9 do PRORED é necessário ter fato gerador nex casualidade e a apresentação de iniciativas da concessionária por que a gente está usando o 2.9 do PRORED porque o diretor Thiago no voto anterior ele colocou que não há um procedimento de revisão tarifária específica transmissora e utilizou da distribuidora como comparativo trouxemos como fato gerador a incorporação de serviços essenciais da concessão a utilização da base de dados defasada incompleta para fixação de receita os dois pontos fácil geradores nex causalidade a necessidade de atender o contrato de concessão sem custo de cobertura tarifária só para relembrar a tarifa que foi dada lá em 2012 ela refletiu o custo de 2011 a selva de geração e transmissão somente passou a ter uma efetiva diretoria só para a gente passou a ter uma efetiva despesa a partir de 2012 e não foi considerado então quando se deu a receita inicial lá em 2012 os custos necessários a partir de 13, 14, 15 não compunham a receita então por isso foi necessário implantar e solicitar agora a incorporação do custo na receita inicial e a apresentação de iniciativas principalmente pela atuação efetiva do acionista colocando valor para poder fazer parte a essas despesas trouxemos aqui o compromisso da ANEL em manter o requilíbrio do contrato que está na sua missão proporcionar condições favoráveis para que o mercado se desenvolva com equilíbrio e também é determinação do anexo 1 do da CREA 2335 que é o regulamento da agência que é a criação de ambiente do setor de energia de forma que a concessionária tenha segurado a viabilidade econômica financeira da sua concessão nós não estamos tratando aqui de mera reclamação da CELGT são fatos são informações trazidas que tem respaldo jurídico que tem respaldo em documentação que é de fácil comprovação e o que a gente requer seja no mínimo a instalação de uma consulta pública para verificar essas efetivas cumprimentos dos requisitos da revisão tarifária extraordinária e posteriormente a aplicação e concluindo esse é um preto que a CELGT traz desde 2012 ele não é atual embora tenha sido protocolizado em 2018 nós atuamos com recurso administrativo no ministério atuamos com recursos por duas vezes no ministério inclusive com fato novo após o memorando 200 da agência de 2018 onde somente nesse momento que nós tomamos conhecimento que a ANEL utilizou o BMP de 2018 e que ela também retirou rubricas lá de dentro que compõem o custo conforme o PRORET estamos também com ações na justiça com ação no STJ desde 2003 2014 e pleiteando isso então não é um pleito que a gente está aqui regrisnado começando agora como o diretor Tiago colocou no voto anterior que nós estamos pedindo a reconsideração e que todo esse custo já foi suportado pelo acionista e que é preciso ser feita a recomposição então é isso doutores eu coloco à disposição para qualquer agradecimento agradeço a sustentação oral promovida procuradoria não houve pedido de parecer bem senhor Daniel muito obrigado pela sustentação oral alguns pontos que foram abordados na sustentação oral eles estão tratados no voto então esperamos aqui apresentar o voto e suprir todas as os entendimentos a respeito para julgamento da matéria nos termos do artigo 50 da resolução normativa 273 de 2007 que disciplina o processo administrativo na ANEL é cabível pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância aplicando-se no que couberem as regras referentes aos recursos administrativos o despacho 1.356 de 2018 decorre de decisão em única instância e foi publicado em 27 de junho de 2018 em uma quarta-feira desta forma o prazo recursal iniciou-se em 28 de junho de 2018 e terminou em 7 de julho de 2018 que foi um sábado neste caso conforme regramento estabelecido a data para apresentação do recurso ficaria no dia 9 de julho de 2018 o que de fato ocorreu assim preenchidos requisitos formais de tempestividade legitimidade e interesse merece provimento merece conhecimento o pedido de reconsideração do mérito o processo consiste na análise do pedido de reconsideração interposto pela CELG-GT contra a decisão exarada por meio do despacho 1.356 de 2018 que negou provimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária do contrato de concessão 63 de 2001 ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela recorrente pelas razões e motivações que apresento a seguir antes de analisar as razões recursos imprescindível avaliar algumas questões fáticas constantes do processo administrativo em referência a medida provisória MP 579 de 2012 delegou ao poder concedente representado pelo ministério de minas e energia a faculdade de antecipar os efeitos da prorrogação em até 60 meses do advento do termo contratual ou do ato de outorga das concessões de geração transmissão e distribuição de energia elétrica nessa hipótese a fixação da receita inicial ficou como competência do poder concedente ou seja a fixação da RAP inicial era responsabilidade do poder concedente então representado pelo ministério de minas e energia o decreto 7805 de 2012 regulamentou as condições para a prorrogação e antecipação das concessões estabelecendo a obrigação do ministério de minas e energia até 1º de novembro de 2012 definir a receita anual permitida para as instalações de transmissão elegíveis em 24 de outubro de 2018 a nota técnica 383 de 2012 da então superintendência de regulação econômica da ANEL apresentou contribuição ao processo de fixação da receita inicial considerada pelo MME na publicação da portaria desculpe para a publicação da medida provisória 579 de 2012 definindo as receitas iniciais que tratavam o artigo 13 da MP 579 de 2012 ou tem um erro aqui ou a portaria e a MP tinham exatamente o mesmo número é mesmo obrigado essa MP foi tão marcante que a portaria ela tem o mesmo número em 4 de dezembro de 2012 a CELG-GT celebrou com a União Ministério de Minas e Energia o segundo termo aditivo ao contrato de concessão 63 de 2001 prorrogando-se por um período de 30 anos a concessão no pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela recorrente em fevereiro de 2018 questionou-se fundamentalmente a base de cálculo utilizada na composição da RAP sugerida ao MME via nota técnica 383 de 2012 com necessidade de retificação da RAP inicial do contrato de concessão 63 de 2001 2 desequilíbrio econômico financeiro do segundo termo aditivo ao referido contrato decorrente da constituição de diretorias independentes implantação do centro de operação da transmissão e implantação de serviços de telecom entre outros sintetizando a recorrente ela alega que houve um erro na estabilização desculpe no estabelecimento da receita inicial e dois ela alega que houve obrigações supervinientes que teriam o condão de desequilibrar o contrato passando a análise das razões recursais registro na sequência as principais argumentações trazidas pela recorrente em sede de juízo de reconsideração e na sequência as nossas considerações a respeito primeiro da definição da RAP inicial inicialmente é importante estabelecer que o pleito da recorrente questionando a base de cálculo utilizada na composição da RAP sugerida ao MME via nota técnica 383 com necessidade de retificação da RAP inicial do contrato de concessão 63 de 2001 é competência do Ministério do Ministério de Minas e Energia conforme regulamentado pelo decreto 7805 nesse sentido tramitou naquele ministério o processo 48.300 00365 de 2018 que avaliou justamente o pedido administrativo da CELG-GT de revisão da RAP inicial do contrato de concessão 63 de 2001 a ANEL sempre que consultada posicionou-se junto ao MME de forma a fornecer os subsídios necessários para a melhor tomada de decisão por parte do Ministério destaco as contribuições encaminhadas pela Procuradoria Federal junto à ANEL por meio da nota técnica 32 de 2018 com base no memorando 200 de 2018 e pelo ofício 53 de 2019 ambos da SGT em 28 de março de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União o despacho do excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia que conheceu e no mérito negou o provimento ao recurso interposto pela CELG-GT portanto encontra-se transitado em julgado o pleito da CELG-GT sobre a definição da RAP inicial do contrato de concessão 63 de 2001 no âmbito do MME motivo pelo qual entendo que tal discussão também estaria exaurida no âmbito desta agência ou seja a definição da RAP inicial ela é uma competência do Ministério e em que pese o recurso administrativo ter sido interposto para a ANEL nesse interregno o próprio Ministério dentro de suas competências legais julgou e indeferiu o recurso o pleito da CELG referente ao reestabelecimento de uma nova receita para aqueles ativos então sobre essa perspectiva não há o que se discutir no âmbito da agência quanto ao segundo outro item que referem-se a custos operacionais e desequilíbrio econômico financeiro do contrato com relação ao suposto desequilíbrio econômico financeiro do contrato decorrente do aumento dos custos operacionais no período de 13 a 18 a CELG requer que seja reconhecido o valor atualizado de 62 milhões de reais em ordem de grandeza em seu pedido de reconsideração a recorrente voltou a reafirmar que durante o período de 13 a 18 foi necessária uma profunda reestruturação daquela concessão com relevantes incrementos inicialmente não considerados para fins de assegurar a prestação do serviço público com regularidade continuidade segurança atualidade e qualidade apenas para constatar a CELG a ROUD CELG ela atuava sobre o seu controle a CELG distribuição e CELG geração e transmissão ainda quando atuava como técnico da área de fiscalização fiz algumas diligências na CELG naquela ocasião o serviço ele era completamente misturado você encontrava todo o suporte de material almoxarifado supervisão controle sistema de telecom eles eram praticamente de uma única empresa o que como nós sabemos não é permitido pela regulamentação intrasetorial então houve em algum momento a cisão das duas empresas de uma forma mais efetiva principalmente em função da futura privatização da CELG distribuição o que de fato ocorreu e a CELG GT teria que se reestruturar enquanto operadora de transmissão de energia e aí por óbvio várias adequações na prestação do serviço teriam que ser feitas para tanto a CELG GT reforça os custos operacionais incorridos com a implantação de administração central diretorias naquela época as diretorias eram únicas com terceiros vigilantes limpeza e conservação e linha viva tecnologia de informação aquisição e montagem de equipamentos softwares estrutura do centro de operação da transmissão e contratação de pessoal para suprir as necessidades da empresa até o corpo de funcionários era em alguma medida o mesmo a própria Procuradoria Federal da ANEL manifestou-se em duas oportunidades sobre o tema na forma do parecer 15 de 2004 destacou que todo agente privado em busca de lucro está sujeito às inconstâncias imanentes à gestão empresarial já o parecer 233 também de 2004 destacou que a revisão extraordinária poderá ocorrer quando estiverem presentes ao mesmo tempo a imprevisibilidade do evento ou ainda a imprevisibilidade dos seus efeitos sobre o contrato de concessão 2 o evento deve ser alheio à vontade e à ação da concessionária desequilíbrio significativo do contrato e por fim desequilíbrio significativo do contrato como consequência do evento claramente verifica-se que não foram preenchidos tais requisitos previstos no parecer 233 de 2004 garantindo a necessária robustez da decisão de que não seja considerado no valor da RAP o custo efetivo por ela incorrido e o recebimento dos valores retroativos atualizados e remunerados como pleiteia à recorrente considerar os custos incorridos pela recorrente de forma retroativa caracterizaria o modelo de remuneração pelo custo e não há qualquer previsão contratual para que uma reavisão seja realizada retroativamente destaco que tanto o contrato de concessão quanto o arcabouço legal e normativo tratam da remuneração pelo serviço prestado e não pelo custo incorrido por fim a CELG-GT traz o seguinte questionamento qual tratamento dar à concessão que durante o ciclo de revisão implementa soluções não consideradas na receita do ciclo anterior que demonstra que tais custos operacionais são estritamente necessários para adequada prestação dos serviços contratados e que comprovadamente são compatíveis com os parâmetros de eficiência benchmarking cujo não reconhecimento abre parêntese na forma extraordinária implicará severo desequilíbrio contratual fecha aspas reforço que essa discussão sobre os custos operacionais está sendo debatida pela ANEL no âmbito da audiência pública 41 de 2017 seus resultados serão naturalmente incorporados no processo de revisão tarifária da concessionária a qual estava prevista inicialmente para 2018 e que aguarda o desdobramento e conclusão da referida AP defronte da análise apresentada neste voto e consubstanciada principalmente pela ausência de amparo legal e regulatório decide-se pelo não acatamento do pedido de reconsideração impetrado pela recorrente e aqui em síntese lembrar que para operar uma concessão de transmissão por óbvio a empresa deve ter uma estrutura mínima essa estrutura deve ser um centro de operação equipes treinadas estrutura de material estrutura de logística de material e outros serviços de telecom e tudo mais não cabe a agência definir modelar que estrutura é essa a empresa deve dentro das melhores práticas empresariais dentro do atendimento dos requisitos e obrigações técnicas contratuais estabelecer a sua estrutura que atende as suas necessidades não pode simplesmente definir implantar esses recursos e repassar os custos ao regulador para que o regulador reconheça via tarifa por fim agora passo a leitura do dispositivo que diante do exposto de que consta do processo 48.500 0015 23 de 2018 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CELG geração e transmissão SA em face do despacho 1.356 de 2018 que negou provimento ao pedido de revisão extraordinária tarifária extraordinária do contrato de concessão 63 de 2001 é o voto em discussão só parabenizar o Sandoval pela condução do voto dizer que quando a empresa assina o termo aditivo ela reconhece que a receita estabelecida é suficiente então dessa forma acompanho o relator em entender que não há de se falar em revisão extraordinária acho que só também um último comentário é que se houver de fato um desequilíbrio haverá um momento de revisão tarifária nesse momento o ANEL analisa todos os custos tem toda uma metodologia e que se de fato identificar um desequilíbrio ali é o momento de se reconhecer esse eventual desequilíbrio acho que está muito bem posto que a regulação se dá por preço e não por custo e a forma da argumentação que foi apresentada demonstra uma série de custos que a empresa incorreu para atender as exigências da regulamentação mas essa lógica que foi apresentada não é a forma como é concebida a tarifa e analisado o equilíbrio econômico financeiro da empresa e tem um momento conforme bem pontuou o diretor relator Sandoval de discutir se houver esse desequilíbrio que é na revisão tarifária da transmissora está bem esclarecido os pontos então vou colocar em votação voto com o relator acompanha o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito de negar provimento o pedido de reconsideração interposto pela CELG geração em transmissão em face do despacho 1356-2018 que negou provimento ao pedido de revisão tarifária extraordinária do contrato de concessão número 63-2001 próximo processo item 21 processo 48500 003747 2019 dígito 23 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Iguaçu distribuidora de energia elétrica LTDA com vistas a suspensão e indeferimento de pedidos de ligação de sistemas de geração distribuída GD dentro de sua área de concessão relator diretor Rodrigo Limpe Nascimento informe que há pedido de sustentação oral Em 29 de julho de 2019 por meio da carta 1927 a Iguaçu distribuidora de energia e energia apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas a autorizar a suspensão e o indeferimento de qualquer pedido de ligação de sistemas de geração distribuída dentro de sua área de concessão bem como sejam procedidos ajustes financeiros no reajuste tarifário de 2019 Em 5 de agosto de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria Em 7 de agosto de 2019 conforme memorando 256 foi solicitada análise da SRD e da SGT sobre o pleito Em 15 de agosto de 2019 por meio da nota técnica 64 a SRD recomendou o indeferimento do pleito de afastamento da resolução 482 Em 22 de agosto por meio do memorando 205 A SGT também recomendou o indeferimento do pleito de consideração de ajustes financeiros no reajuste 2019 É o relatório Convido a fazer a sustentação oral o senhor Leandro Parisotto representante da Iguaçu distribuidora de energia elétrica Doutor André Pipitone Bom dia gostaria gostaria de cumprimentar o senhor gostaria de cumprimentar o doutor Efraim doutor Sandoval nosso relator o doutor Rodrigo Limpe doutora Elisa Guilherme também gostaria de cumprimentar o doutor Luiz Eduardo até fazer coro ao doutor Luiz Eduardo quando ele falou que ele gostaria que o prefeito dele viesse até aqui até convidar o prefeito aqui para se candidatar lá na grande Xancherê para que ele também viesse aqui defendendo Iguaçu porque Iguaçu só tem tomado porrada nos últimos anos e ele veio até aqui hoje para fazer e aí sendo um pouco descontraído como o doutor André Pipitone também comentou e até fazer o convite para ele mas enfim acabou de sair e falar que normalmente vem essa tribuna e não vou ler tudo isso aqui obviamente mas eu sei que o doutor Efraim já ficou assustado mas doutor Rodrigo gostaria de dizer que não consigo concordar com o seu voto e aí eu vou vou até utilizar um ensinamento 210 anos atrás o Abraham Lincoln nasceu e na sua vida ele disse que só pode criticar quem quer ajudar então hoje eu estou aqui exatamente para fazer isso normalmente a gente gosta de afagar tivemos no Enase lá agora tivemos um evento maravilhoso todo mundo querendo ajudar todo mundo querendo predisposto a fazer mudanças no setor mas quando eu vi o prefeito falando sobre o caso deles me veio à mente exatamente o que já deliberamos aqui a respeito da Iguaçu e o doutor André e o doutor Sandoval se não me engano vão lembrar disso que também teve um transformador que explodiu o único transformador que explodiu na subestação onde a Iguaçu estava conectada e ficamos dias lá sem sem energia e depois de cinco anos de um processo administrativo aqui na Nel tentando receber da outra distribuidora onde a gente estava conectado a gente não conseguiu receber depois de cinco anos aqui um valor de cerca de dois milhões de reais fizemos uma compensação de faturas e tudo mais e quando a gente pensava que estava tudo certo aí a distribuidora entrou com uma ação judicial e agora a gente está sujeito a pagar tudo de novo enfim é uma confusão que ainda vai se deslongar por isso que eu falo a gente tem tomado porrada de tudo quanto é lado você abre o jornal no início do ano vê empresas do setor elétrico da área de comercialização dando problemas no mercado aí tenta se resolver de uma maneira trazendo normas mudando normas o GSF é outro problema por que eu estou falando tudo isso que não tem absolutamente nada a ver com a Iguaçu porque muitas vezes o doutor Rodrigo o doutor André e até peço desculpas pela minha garganta que na semana passada no Rio fui para o Sul voltei para São Paulo e hoje estou aqui então minha garganta está bem ruim mas falo isso por que o GSF foi um caso emblemático porque há um tempo nós já estávamos aqui comentando e o doutor Reiv lá no Enase graças a Deus ele disse poxa vida eu acho que a Anel ela subestimou o impacto que o GSF ia dar no mercado pô finalmente e este caso aqui é exatamente igual quando a gente fala do GSF e agora tem uma proposta legislativa para resolver ele eu não sei se vai resolver talvez vai minimizar eu não sei o que vai acontecer com ela CGHs elas podem esquecer porque não tem absolutamente nada de solução para elas provavelmente o pessoal que tem usinas de 5 MB acima as PCHs provavelmente vão pagar a conta e o benefício eles não vão nem receber por que não vão receber talvez eles vão mudar a legislação novamente mudando a CGH para 10 MB aí aquela possível prorrogação de outorga não vão receber aí eu pergunto para os senhores isso é uma resposta isso é razoável o processo que nós estamos tramitando aqui e o doutor Rodrigo na sua análise ele deixou muito claro que o crescimento de GD na área da Iguaçu foi de mil por cento a gente está falando de mil por cento o crescimento de GD em nenhum momento na nota técnica nem no contrato de concessão aqui lá de 1999 nem no quinto aditivo contratual fala nenhum momento fala que é encargo da distribuidora assumir esse custo o custo da transmissão hoje então a distribuidora não só a Iguaçu mas todas as distribuidoras estão financiando financiando o consumidor de GD e hoje este custo está ficando para a distribuidora ele não consegue passar esse custo para absolutamente ninguém ah não mas está vindo uma nova regulamentação essa nova regulamentação tá mas e o passado eu falo isso por quê em 2017 vamos fazer só uma vamos retroagir um pouquinho em 2017 por conta do encargo de Angra a NEO reduziu as tarifas durante o mês de abril de 2017 e depois a partir de maio ela voltou normalmente com as tarifas então isso aconteceu em 2017 para quem havia pago as faturas com esse acréscimo em 2016 ou seja as unidades consumidoras foram levadas em consideração e foi reduzir a tarefa delas eu não recebi eu não recebi esse benefício mas eu paguei eu paguei em 2016 mas em 2017 eu já não era mais consumidor e eu não recebi esse benefício vou receber de quem por que eu estou falando isso que de novo a Iguaçu alguns anos atrás nós tivemos uma empresa a maior empresa da área de concessão ela quebrou era uma empresa de frigorífico era um frigorífico a empresa quebrou deixou uma dívida de 5 milhões de reais lá para ser paga ah mas isso aí você poderia ter suspenso o fornecimento de energia e ter cortado tudo isso não a gente suspendeu o fornecimento de energia mas aí o que aconteceu entrou como ação judicial manteve o fornecimento de energia a Iguaçu teve que fazer o pagamento teve que fazer o fornecimento de energia posteriormente o que aconteceu a empresa obviamente quebrou e nós não vamos receber 5 milhões viemos até aqui a Anel sentamos aqui olha só quem está assumindo a unidade consumidora é uma outra empresa frigorífico que faz a mesma atividade é exatamente tudo igual na época o doutor Jurosa era o relator do processo poxa coloca então o valor referente a esses 5 milhões na tarifa da unidade consumidora mas não pode só pode colocar esse valor na tarifa e o doutor André na época era diretor não era diretor geral mas era diretor do colegiado não pode colocar esse valor na tarifa porque a unidade consumidora não foi vendida ela só foi locada e portanto esses 5 milhões de reais não vai poder ir para a sua conta mas então nós tivemos o mesmo caso em que lá o valor não fica atrelado a unidade consumidora e no caso de Angra a gente atrelou a unidade consumidora o benefício mas eu não recebi e teve muita gente que recebeu o benefício porque não era consumidor e porque não pagou em 2016 estou falando tudo isso porque nós estamos aqui hoje nós não temos absolutamente nada contra nada contra as instalações de GD absolutamente porém a gente está sofrendo um prejuízo que como os senhores viram na nossa revisão no nosso reajuste tarifário foi indeferido o pleito de colocar o valor referente aos 3 milhões e alguma coisa que ao final de 30 anos deve chegar a mais de 30 milhões agora mesmo nós ouvimos aqui o doutor Sandoval dizendo que por uma revisão extraordinária nós precisamos demonstrar o desequilíbrio econômico financeiro mas o desequilíbrio com 3 milhões num faturamento de 80 milhões então eu vou ter que esperar ainda mais um tempo para entrar com o pedido de revisão extraordinária para dizer o seguinte olha eu estou quebrando a empresa está quebrando e eu preciso da revisão para colocar 30 milhões 20 milhões 10 milhões na nossa conta eu acho que não é razoável e não vejo como sendo razoável principalmente se levarmos em consideração que nem o contrato de concessão nem a regulamentação vigente diz que é encargo da concessionária o consumidor utilizar os fios da sua área de concessão de forma gratuita porque hoje é isso que está acontecendo tanto é que nós temos um AIR sob análise da audiência pública número 01 de 2019 para tratar justamente da revisão da 482 dali para frente provavelmente a situação vai estar resolvida agora e aqueles que entraram já em operação como é o nosso caso como é o nosso pleito a gente vai carregar um prejuízo esse prejuízo de novo nós temos duas soluções a gente precisa encabeçar ele internamente dar um encaminhamento administrativo ou novamente vai acontecer como o GSF vai judicializar aí doutor André coisa mais triste de ver é ter que ouvir olha infelizmente foi judicializado do setor elétrico GSF a gente tentou veio discutiu GSF todo mundo queria pelo menos ser uma previsibilidade tanta proposta que veio na primeira vez como essa não tem previsibilidade nenhuma a não ser a possibilidade de prorrogação pagamento agora e prorrogação nesse caso aqui novamente nós estamos na mesma situação a gente está tentando colocar enquanto o valor é pequeno dentro da nossa conta podemos até continuar com o GD agora da mesma maneira que não tem previsão para a gente suspender ou então para cobrar o valor também não tem previsão legal para Iguaçu para qualquer distribuidor do país sustentar e arcar com esses custos mais uma vez muito obrigado doutor André satisfação novamente estar aqui nessa tribuna e novamente peço pelo deferimento ou se não for o caso doutor Rodrigo Limpe a retirada de pauta para nós discutirmos mais aprofundadamente essa questão e tentar achar uma composição que seja interessante para todos muito obrigado agradeço a sustentação Parisotto procuradoria bem doutor André eu comecei o dia sentindo uma inveja boa dos contribuintes lá do dos munícipes de Andradas no estado de Minas Gerais e agora estou sentindo inveja dos consumidores lá do do município de Xancherê que estão se fortalecendo e tomando uma posição ativa no setor elétrico colocando os painéis solares nas suas residências que é o que deve ser incentivado pela agência pelo setor elétrico como um todo é claro que há assuntos outros que devem ser tratados porém na visão da procuradoria a solução não passa nem de longe pela suspensão de dos pedidos de ligação isso é absolutamente inviável seria um tratamento discriminatório em relação aos consumidores o que se entende é que o risco da demanda o risco da variação do mercado ele é da distribuidora é evidente que a agência não esconde que há um subsídio de alguma forma entre do consumidor que não microgera energia para aquele que microgera por meio do custeio da rede mas isso é um tratamento que está sendo dado pela agência ao seu devido tempo se houver algum desequilíbrio comprovado a ANEL vai analisar em outro fórum mas não suspendendo ou suspendendo ou indeferindo autorizando o indeferimento desse pedido de ligação acredito que isso seria uma tragédia para o setor elétrico Obrigado procurador agradecer também ao doutor Parisotto pela sustentação reforço as palavras do procurador de fato a sustentação foi muito clara objetiva foi bem nos pontos que estão embasados no pleito só o senhor começou falando que diverge do relator divergimos talvez no mérito do caso concreto mas conceitualmente estamos alinhados exatamente por isso que estamos discutindo a revisão da norma que tem caráter geral e abstrato que vale para todos os agentes entendemos que hoje a norma como ela está ela de fato não é sustentável no longo prazo quando atingimos patamares ainda maiores de geração distribuída no longo prazo se pegarmos hoje temos 100 mil unidades micro e mini geração se pensarmos em um milhão um milhão e meio certamente esse modelo não é sustentável do jeito que está hoje por isso estamos fazendo a discussão na norma mas já até como o voto foi disponibilizado antes fiz alguns pequenos ajustes mas entendo que também não é o caminho suspender a aplicação da norma até porque também temos que considerar o outro lado de quem faz os investimentos a previsibilidade a segurança jurídica de quem está viabilizando os empreendimentos de geração distribuída esse é o desafio constante do regulador buscar o equilíbrio e por isso nós sempre pautamos pela segurança jurídica e estabilidade regulatória com nossas normas todas passando para audiências públicas ampla discussão com a sociedade até essa norma a nossa estimativa é que seja aberta no início do mês de outubro e concluída no início do mês de 2020 até as projeções que vocês colocam que até o mês de 2020 entendemos que não chegaremos até lá até lá já teremos a norma aplicada que certamente trata essa questão do desequilíbrio em termos de remuneração principalmente da parcela B acredito que vamos encontrar um bom caminho mas vou passar a leitura do voto trata-se de análise de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela IE Energia visando autorizá-la a suspender e indeferir qualquer pedido de ligação de sistemas de GD em sua área de concessão até que se inicie a vigência de novas regras pleiteou também ajustes financeiros a serem considerados no reajuste tarifário de 2019 inicialmente verifica-se que o pleito foi apresentado como requerimento administrativo com pedido de medida cautelar em que a cautelar se ateria em afastar a aplicação da resolução 4.2 e no mérito proceder a ajustes financeiros no reajuste tarifário de agosto de 2019 assim entendemos que o pedido de cautelar deve ser recepcionado como requerimento como já orientado pela procuradoria em casos semelhantes pois como se verá adiante a decisão já tem caráter definitivo e prescinde de julgamento posterior caso os demais diretores acompanhem naturalmente o voto deste relator e apertar a síntese a requerente informa que está sendo impactada pelo crescente número de conexões GD gerando perda de receita que afeta o equilíbrio econômico e financeiro da concessão aduz ainda que a perda de receita será mais relevante caso o impacto recaia aos demais consumidores que não possuem GD segundo a empresa no ano de 2019 até o mês de junho houve a instalação de 2,3 MB de geração distribuída praticamente dobrando a potência instalada no período de 2015 a 2018 confirmada a tendência a Iguaçu poderá encerrar o ano de 2019 com cerca de 5,5 MB de GD como se verá adiante a proposta é pelo indeferimento do pleito destaca-se que a resolução 482 estabelece as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação cabe mencionar que a aprovação de ato normativo no âmbito da ANEL segue rigoroso rito processual após a elaboração de estudos técnicos a proposta inicial é submetida à audiência pública visando colher subsídios e informações adicionais da sociedade antes de sua eficácia no ordenamento jurídico como aconteceu no caso da resolução 482 e nas revisões posteriores conforme os demais atos emitidos pela agência essa resolução deve ser observada por todos os agentes uma vez que desde a vigência continua surtindo efeitos na relação entre distribuidoras e consumidores que optem pela implantação de GD nesse sentido o deferimento da cautelar significaria uma autorização para afastamento da aplicação da norma em sua área de concessão nesse caso estabeleceria uma situação não isonômica entre as distribuidoras em que apenas um agente de distribuição não estaria sujeito a um ato normativo de caráter geral e abstrato emitido pelo regulador ademais há que tecer alguns comentários sobre o mercado de GD no Brasil em Santa Catarina e também na área de concessão da E-Energia o mercado de GD já passou a marca de 1.2 giga de potência instalada com pouco mais de 100 mil micro e mini geradores o estado de Santa Catarina ocupa hoje a quinta posição em potência instalada e a cidade de Xancherê que é a maior cidade da área de concessão da E-Energia está em sétimo lugar no ranking do estado conforme os gráficos abaixo ao se fazer uma análise comparativa entre a energia gerada pela GD e a energia faturada tem-se a seguinte estimativa de participação relativa por distribuidora de energia onde confirmamos a informação prestada tanto no pleito quanto pelo doutor Parisotto que a energia apresenta de fato a maior participação de geração distribuída em termos de energia faturada valor um pouco inferior a 5,91% note-se que em termos relativos a E-Energia ocupa a primeira posição em participação da energia gerada por meio de GD em relação ao mercado da distribuidora correspondendo a quase 6% do seu mercado com 3,91 MB de capacidade instalada de fato conforme indicado pela requerente e ratificado pela SRD a conexão de sistemas de GD na área da E-Energia apresenta crescimento proporcionalmente superior às demais áreas de concessão entretanto apesar do significativo crescimento entende-se que a participação em seu mercado inferior a 6% não justificaria a não aplicação da norma 482 além dos argumentos já colocados de a norma ter caráter geral para todos os agentes agora em termos de impacto na receita da distribuidora considerando o valor da parcela B aprovado no reajuste de 2019 e a perda informada pela própria empresa entre 2015 e 2019 o impacto representaria 1,1% da parcela B valor este que reforça a proposta de decisão de não suspender qualquer pedido de ligação de GD conforme pleiteado estamos falando apenas de impacto de parcela B quando pensamos em impactos tarifados para demais consumidores naturalmente esse valor esse percentual se reduz desse modo foi solicitada avaliação da SGT referente ao pleito de componentes financeiros a serem considerados em processos tarifários relativos à perda de arrecadação da TUSD em função do crescimento elevado de sistemas de GD na rede da distribuidora ocorre que no âmbito do processo que tratou do reajuste tarifário de 2019 da e-energia deliberado na 31ª reunião pública ordinária sob relatoria do diretor Efraim o referido pleito foi indeferido uma vez não haver respaldo normativo seja na resolução 432 seja no PRORET que trata da apuração de componentes financeiros todavia conforme já abordado no referido processo de reajuste e reforçado pela SGT recomenda-se à concessionária caso entenda haver desequilíbrios econômicos financeiros seguir o rito estabelecido no submódulo 2.9 do PRORET que disciplina a admissibilidade de pedidos de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica por fim registra-se que a resolução 482 está em processo de aprimoramento estando prevista a abertura de audiência pública para tratar da proposta de novo texto normativo em outubro de 2019 um dos principais focos da revisão é o modelo de compensação da energia e os componentes tarifários associados neste contexto entende-se oportuno que a energia contribua com o processo de aprimoramento no ponto específico que fundamenta o pleito só antes de passar o dispositivo fazer uma pequena correção o voto foi do diretor Elisa e não do diretor Efraim foi comunicado aqui em tempo passando então ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo voto por conhecer o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela Iguaçu distribuidora de energia com vistas a autorizar a suspensão e o indeferimento de qualquer pedido de ligação de sistema de geração distribuída dentro de sua área de concessão e no mérito indeferir o pleito é o voto em discussão Bom, senhores diretores aqui o voto muito bem relatado pelo Rodrigo Limpe é uma questão hoje que está gerando grande debate no país inteiro a penetração de GD a geração distribuída é algo inexorável que está acontecendo no mundo é um movimento que vem agregar valor a inovação que chega ao setor elétrico ao empoderamento do consumidor que agora passa a gerar sua própria energia e mais é uma energia limpa sustentável que agrega valor a nossa matriz e vai dando o sinal de reafirmar o viés renovável da nossa matriz que hoje praticamente 86% da potência instalada já é renovável e a expansão segue nessa linha e a GD por meio da solar fotovoltaica que é majoritária na tecnologia que está sendo explorada também reafirma esse viés renovável da nossa matriz agora nós precisamos fazer com que esse avanço da geração distribuída se dê em bases equilibradas então a agência quando lançou a norma e saiu na vanguarda lá em 2012 que precisava criar o ambiente da instalação de geração distribuída por meio dos consumidores algo que já é consagrado mundialmente temos exemplo na Austrália que praticamente 70% 60% do mercado de uma distribuidora já é geração distribuída então como disse é algo inexorável e que vem agregar valor ao nosso setor agora precisamos fazer com que esse avanço se dê em bases sustentáveis e o que é se dar em bases sustentáveis é que esse avanço seja equilibrado ou seja não dependa de subsídio cruzado para a tecnologia poder avançar hoje de fato a norma ela está permitindo que aconteça um subsídio implícito seja um consumidor que está fazendo uso da AGD está fazendo uso da rede e está sendo custeado por outros consumidores que não estão fazendo uso da AGD ou seja a alocação do custo não está se dando de maneira adequada ou seja aquele que está gerando o custo não está sendo onerado pelo pagamento desse custo da regra como está hoje mas isso já era previsível isso já era consabido tanto é que a CNEL sinalizou que em 2019 ia ter oportunidade de rediscutir essa norma até porque seria o momento que a gente estaria começando a avançar de maneira mais contundente com essa prática nós temos 83 milhões de consumidores e hoje pouco mais de 100 mil consumidores fazem uso do AGD então seja a partir de agora vamos soltar um regulamento que está sendo discutido sobre a relatoria do diretor Rodrigo Limpe para então equilibrar esse movimento porque vejam só uma residência que está gerando o AGD ela gera essa energia durante o dia consome parte dessa energia aloca essa energia na rede a rede funciona como se fosse uma bateria então está prestando um serviço para esse usuário e à noite esse usuário consome essa energia e esse serviço que está sendo prestado é o que está sendo debatido ele não está sendo pago por esse usuário então toda a norma ela está sendo tratada para quantificar o valor desse serviço e atribuir o custo então a quem está demandando esse custo e esse exemplo ele ganha um pouco mais de intensidade quando a gente avalia a possibilidade remota porque não é apenas o serviço de bateria ou de storage ou de armazenamento que está sem ser remunerado é o serviço do fio mesmo porque na situação remota então o usuário da GD ele não só está armazenando energia na rede como também está usando a rede para transportar os elétrons da geração até o seu local de consumo sem pagar a rede então a norma da ANEL que vai ser instaurada a audiência pública já concluímos o AIR vai ser apresentado ao mercado para corrigir essa situação e permitir que a geração distribuída avance e somos todos favoráveis ao avanço da geração distribuída avance em bases sólidas em bases sustentáveis sem depender de subsídio cruzado tivemos o Enase como o Parisotto bem lembrou em sua sustentação oral semana passada e no Enase eu me permiti fazer uma analogia no painel em que participei na seguinte linha que hoje nós temos um veículo e o consumidor fazendo um paralelo aqui com a situação da AGD está andando do veículo sem pagar o combustível o que a agência está fazendo é estabelecendo uma regra para que esse combustível seja pago pelo consumidor que está usando o veículo e não por um universo de outros consumidores de tal sorte que a gente vai ter a correta alocação de custo e o consumidor vai continuar usando o veículo não é o fato de pagar o combustível que vai inviabilizar o uso do veículo então não é o fato da gente atribuir a cobrança do serviço que a rede está prestando ao usuário de AGD que vai inviabilizar a prática da AGD a gente apenas dá um sinal correto a gente vai permitir que a atividade se desenvolva então em bases sustentáveis agora no caso concreto eu ia te concordar com o relator e com a manifestação do procurador não é um caminho adequado a gente impedir a ligação de novas GDs ao sistema da Iguaçu então a questão para o futuro já está endereçada como no primeiro semestre de 2020 a gente já vai ter essa nova norma atribuindo corretamente alocação de custo e para o caso específico o que nos resta a fazer está bem pontuado também aqui pelo Rodrigo Limpe relator da matéria em seu parágrafo 23 do seu voto se a distribuidora se entender caracterizar a situação com o pedido de revisão diante dos ditames do módulo do submódulo 2.9 do PRORET que coloca em caso de que a concessionária entenda haver desequilíbrio econômico financeiro então apresente conforme aquela métrica que a agência vai avaliar só aproveitar o gancho das falas do diretor geral semana passada também do Enase e aí para uma reflexão que a agência vem defendendo a pauta de desoneração tarifária no nosso painel tratando de MRE surgiu uma primeira reflexão e que é e aí doutor Parizotto é impossível não só para o regulador mas qualquer tipo de regulação ou legislação impedir esse novo modelo que avança e ele só avança porque nós temos hoje tarifas em patamares muito altos e lá no nosso painel surgiu uma fala que é um ponto de reflexão o consumidor começa a se proteger das tarifas com geração distribuída então isso reflete ainda mais a importância da pauta da agência da desoneração tarifária então em votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar apresentado pela Iguaçu distribuidora com vistas a autorizar a suspensão e o indeferimento de qualquer pedido de ligação de sistema de geração distribuída dentro de sua área de concessão e no mérito indeferir o pleito próximo processo item 9 processos 48500 003287 2010 dígito 03 e outros requerimentos administrativos interpostos pelas empresas Energip SA e Sequoia Capital LTDA com vistas a prorrogação por mais 90 dias do prazo estabelecido pelo despacho 1832 de 2018 e prorrogado pelo despacho 2917 de 2018 e com vistas a postergação do início de vigência dos contratos de uso do sistema de transmissão custe das geradoras dos complexos Ceará 2 e Ceará 4 em datas posteriores às estabelecidas nos atos de outorga para testes e início da operação comercial dessas instalações relator diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto a Energip SA é controladora das empresas Nova Eólica Araras SA Nova Eólica Garças SA Nova Eólica Lagoa Seca SA Nova Eólica Vento do Oeste SA Nova Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis SA Nova Ventos de Santo Inácio Energias Renováveis SA Nova Ventos de São Geraldo Energias Renováveis SA Nova Ventos de São Sebastião Energias Renováveis SA as quais receberam por meio das portarias 563 566 6605 745 todas de 2010 e 138 183 140 e 226 todas de 2012 autorização para implantação e exploração dos conjuntos de usinas denominados Ceará 2 e Ceará 4 nos anos de 2009 e 2011 a energia proveniente desses empreendimentos foi comercializada nos leilões de energia de reserva a tabela 1 apresenta a condição original das autorgas dos empreendimentos estão aqui descritas início do suprimento originalmente previsto no ato de autorga primeiro de e aí entre 2012 e 2014 Ceará 2 para 2012 Ceará 4 2014 em 19 de setembro de 2017 a ANEL por meio das resoluções autorizativas 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 e 6643 todas de 2017 confirmou a aplicação dos termos de intimação 1034 1035 1036 1037 1039 1040 1041 e 1038 revogando as autorgas dessas usinas em 4 de outubro de 2017 a Energimp interpôs pedido de reconsideração em face dessas resoluções e apresentou um plano de transferência das autorgas nos termos da lei 13.360 de 2016 em 13 de agosto de 2018 a ANEL por meio do despacho 1832 autorizou a transferência do controle societário dessas empresas para a Secoia Capital Limitada como alternativa à extinção da outorga entretanto a referida decisão ficou condicionada à quitação num prazo de 90 dias de todas as inadimplências e débitos referentes à contratação da conexão e do uso de transmissão bem como as dívidas relativas à não entrega de energia comercializada por meio dos contratos de energia de reserva conforme transcrição a seguir e aqui tem a transcrição do despacho do diretor geral da agência à época materializando a decisão citada faço referência ao que está grifado aqui no final do despacho em negrito abre aspas a efetividade da presente decisão fica condicionada à quitação de todas as inadimplências e débitos relativos à contratação da conexão e uso do sistema de transmissão e quitação ou parcelamento das inadimplências e débitos referentes à não entrega da energia estabelecidas nos contratos de energia de reserva dentro do prazo referido no sub-item I.4 do presente despacho em 9 de outubro de 2018 por meio da carta em referência a energip e a sequoia solicitaram esclarecimentos a respeito da quitação do débito e dos débitos e multas referentes aos custes rescindidos das centrais eólicas do conjunto de usinas Ceará II e da postergação do início do de vigência de vigência dos custos das geradoras do conjunto de usinas Ceará IV para datas posteriores às estabelecidas nos atos de outorgas para testes e início da operação comercial destas instalações em 8 de novembro de 2018 a energip e sequoia solicitaram por meio da carta em referência a dilação de mais 90 dias do prazo estabelecido para a conclusão da transferência do controle societário e do atendimento às condicionantes estabelecidas no despacho 1832 por meio do ofício 81 de 16 de novembro de 2018 a SRT esclareceu que as interessadas devem deveriam quitar as dívidas dos custos junto às transmissoras conforme avisos de débitos emitidos pelo operador nacional do sistema elétrico em 19 de novembro de 2018 a superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG emitiu a nota técnica 64 de 2018 por meio da qual analisou e recomendou o deferimento do requerimento de prorrogação do prazo para transferência de controle societário apresentado pelas interessadas em 11 de dezembro de 2018 a ANEL decidiu por meio do despacho 2.917 prorrogar por mais 90 dias o prazo estabelecido por meio do despacho 1832 1832 em 15 de fevereiro de 2019 as empresas Energinp e Secola interpuseram por meio da carta em referência requerimento para a prorrogação adicional de mais 90 dias para a conclusão da transferência de controle societário em 19 de março de 2019 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE por meio da correspondência 0323 informou que até aquele momento não haviam sido celebradas as confissões de dívidas pelas empresas tampouco a Câmara havia sido acionada para eventual ajustes nos termos e condições do instrumento em 4 de abril de 2019 a SFG por meio da nota técnica 37 de 2019 apresentou o seu entendimento a respeito do novo pedido de prorrogação em 22 de abril de 2019 o processo foi a mim distribuído em 22 de julho de 2019 minha assessoria recebeu as empresas Energinp Secola e Rio Energy Projetos de Energia em Reunião em 1º de agosto de 2019 as empresas Energinp Secola e Rio Energy apresentaram carta sem número por meio da qual buscaram rever e complementar o pedido originalmente endereçado de extinção do prazo de implantação do plano de transferência é o que se tem a relatar informo informo que há três pedidos de sustentação oral e como as empresas defendem o mesmo interesse o interesse comum o tempo será dividido tendo cinco minutos para cada orador inicialmente então eu convido a fazer uso da palavra o senhor Márcio Almeida representante da Energinp Obrigado pelo tempo e pela atenção dispensada eu queria primeiro agradecer a agência pelo que tem feito em atenção as demandas da Energinp Energinp é um caso atípico de empresa de geração foi criado originalmente através de um fornecedor de turbinas que daí em diante quebrou e trouxe e gerou todo esse trabalho para a gente então agradeço a sua agência agradeço aqui a pessoa do Rodrigo da Ludmilla e também do Gentil pela atenção que tem dado a gente e também os outros superintendentes que deram no passado e isso tem permitido com que a gente tenha tratado tudo com a agência de forma administrativa e com sucesso então agradeço primeiramente segundo vou fazer menção aqui a gente está representado as três empresas Energinp Sequoia com Márcio e Sérgio e Rio Energy através do seu diretor-presidente Marcos Meirelles e também tenho aqui a representação do Ricardo Troz representando o sistema Caixa o que é o sistema Caixa falando um pouco a Energinp é uma empresa que tem dois sócios o primeiro sócio como mencionei é o fornecedor de turbinas eólicas a Impsa no Brasil quebrou esse sócio representa 55% da companhia então ele não só é um sócio mas é um sócio controlador e o outro sócio dinheiro do trabalhador brasileiro FIFGTS 45% junto com a representação do trabalhador brasileiro tem aí a Caixa Econômica como banco que financiou todos os projetos então hoje o sistema Caixa ele tem uma exposição na Energinp que ultrapassa dois bilhões de reais esse é o investimento que foi dado pelo sistema Caixa como foi mencionado o plano foi aprovado nós trouxemos ele através da possibilidade da lei 13.360 em detrimento da suspensão da Autorgas e encontramos naquele momento uma solução econômica importante trazendo a sequoia para desenvolver os projetos uma vez que a Energinp não tinha capacidade de fazê-lo só também a nível de informação a Energinp ao longo dos últimos cinco anos se desfez de sete projetos que não tinha capacidade de desenvolvê-lo foram vendidos projetos para a Casa dos Ventos foi vendido projetos para a Semig e hoje ela conseguiu através de um processo de reestruturação grande apoiado pelo sistema Caixa refazer todo o seu reperfilamento de dívida e hoje está conseguindo gerar energia sem nenhum problema uma vez que todas as suas turbinas tiveram problema face a quebra do fornecedor e também acionista então esse ponto que nós estamos tendo agora eu gostaria que de alguma forma discutir mais profundamente e aí para isso que a gente tem tratado com a agência discutir mais profundamente a necessidade de um prazo um pouco mais alargado e essa necessidade se deu basicamente em função de três dessas usinas foram financiadas pela Caixa Econômica e nós necessitamos de uma cisão e de uma anuência da Caixa Econômica quanto a cisão de três SPS essa essa anuência ela demandou um pouco mais de tempo do que nós esperávamos originalmente previsto para acontecer no final do ano passado isso não aconteceu nós tivemos a autorização enfim dada pelo sistema Caixa em maio desse ano essa autorização nos veio já tinha ultrapassado o prazo de fevereiro por isso que nós viemos e trouxemos isso até a agência viemos aqui duas vezes com representantes da Caixa discutir e mostrar que todo esse processo de alteração de governo trouxe esse atraso essa mudança de diretoria ou atraso nas autorizações então por fim a gente conseguiu essa autorização em fevereiro condicionado ainda com uma anuência do BNDES sabemos que o BNDES já esteve aqui em contato com a superintendência tratando desse assunto esclarecendo eventuais pontos e imaginamos que esse assunto deva ser sanado nessa semana ainda pelo BNDES fato é que a necessidade de um prazo um pouco mais alargado uma vez que venceu lá em fevereiro e a necessidade de que eventuais dúvidas que a agência tenha com relação a viabilidade econômica a viabilidade desses projetos a gente se coloca à disposição e gostaria de ter essa oportunidade de fazê-lo nesse momento é isso que eu tenho a comentar e fico a palavra para os demais na sequência eu convido o senhor Márcio Atier representante da Secoia Capital bom dia senhores diretores obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar interagindo com vocês muito bem a Secoia foi apresentada a este projeto no final de 2017 no dia 22 de dezembro de 2017 no dia 26 de dezembro de 2017 nós estávamos já fazendo vistoria aos projetos localizados no Ceará no dia 3 de fevereiro de 2017 de 2018 apresentamos o pleito inicial na agência Nanel o diretor Tiago de maneira com muita probidade e diligência nos solicitou que detalhássemos o nosso plano de transferência nos mínimos detalhes neste plano apresentamos uma proposta de financiamento na modalidade do ESA do Equity Support Agreement do Banco BTG de 1,1 bilhões de reais apresentamos um contrato com a WEG full EPC de ambos os projetos com prazo para comissionamento diligenciado pelo diretor pela equipe da SFG o Alessandro Cantarino à época finalmente após seis meses de discussões etc em agosto de 2018 o diretor Tiago promulgou essa autorização aqui relatada pelo diretor Sandoval nós Sequoia desde sempre vislumbramos esse projeto como um projeto vitorioso conseguiríamos reverter a situação entre astuas caótica que a energia se encontrava e se encontra ainda porque os econômicos da empresa são muito difíceis então a ANEL demorou seis meses a partir de então começamos a promover a discussão junto com a Câmara de Comercialização ou a quitação ou o parcelamento foi-nos dada a oportunidade de parcelar em 60 meses muito bem no entanto nada poderia ser feito se a Caixa Econômica Federal não liberasse como mencionado pelo Márcio as garantias porque ela estendeu o financiamento o repasso do BNDES as garantias para as três SPS do Complexo Ceará 2 sem isso não existe viabilidade econômica ninguém vai botar a expressão dinheiro bom e negócio ruim porque a Caixa Econômica necessariamente precisava autorizar as postergações solicitadas foram baseadas na solicitação da Caixa Econômica veja bem a Caixa Econômica assim como a ANEL são entes públicos o tempo do ente público e com mudança de governo demandou que nova presidência nova diretoria analisando os pleitos essas postergações foram causadas por um ente público ter essa dinâmica muito bem no entanto desde o princípio eu gostaria de mencionar o princípio da confiança a Secoia determinou dispensou dezenas de milhares de horas homem-hora trabalhado vultuosos recursos em relação a todos os licenciamentos ambientais que foram renovados os estudos de conexão os estudos de engenharia os estudos de solo então a ANEL a agência motivou a Secoia através do princípio da confiança que nós perseguíssemos esse pleito e conseguimos perseguir ele com sucesso hoje a Caixa Econômica já fez a liberação das SPS conseguimos trazer mais um grupo robusto e forte em substituição ao BTG para nos dar o suporte financeiro que necessitaríamos e esperamos a nossa ideia hoje que seria que essa reunião deveria ser uma reunião para ratificar o plano de transferência de controle até porque uma vez não ratificado a Energinp ela não tem outra alternativa se não judicializar eu até comento ele tem a obrigação de judicializar de ofício porque a Energinp não tem capacidade financeira pontuando a Câmara de Comercialização tem 5 bilhões de reais de rombo o nosso projeto imediatamente tem a quitação de mais de 100 milhões de reais para a Câmara de Comercialização 30 milhões de reais para custos CCT essas faturas estão em aberto então o nosso plano a ideia é sanear os projetos quitar as dívidas conseguir implantar os projetos dentro do prazo dos novos prazos propostos e entendo que uma reunião de diretoria para discutir um assunto tão profundo esse assunto demoraria mais prazos e por isso a nossa solicitação de mais uma vez sentarmos com o diretor Sandoval com o diretor relator e demais presentes se for o caso e expor este plano robusto com uma solução final todas as aprovações sendo feitas para conseguirmos vitoriosamente implantar o projeto agradeço a atenção mais uma vez espero termos a capacidade de mais uma vez interagirmos e finalizarmos esse projeto com sucesso muito obrigado convido a fazer uso da palavra o senhor Marcos Meirelles representante da Rio Energy primeiramente agradeço a todos os diretores pela possibilidade de falar um pouquinho eu começaria para explicar um pouquinho o histórico da Rio Energy nós somos uma empresa hoje que já tem investimentos vultuosos no Brasil estamos com 484.65 mega eólicos operando no Brasil construindo mais 144 todos esses projetos foram ganhos em leilões nós temos um histórico impecável com relação a entrega com a agência todos os leilões que a gente ganhou a gente entregou nos prazos então todos os nossos compromissos que a gente assumiu com a agência nacional de energia elétrica até hoje eles foram cumpridos o que a Rio Enes veio aqui propor é que a gente gostaria de apresentar uma solução para esse caso nós temos a capacidade tanto técnica econômica financeira para realmente tirar esse projeto do papel e realmente entregar isso que é acredito seja a intenção de todos aqui com relação a análise de custo-benefício pelo que a gente observou do processo essa análise de custo-benefício foi feita no momento anterior e foi mostrada positiva para o consumidor final tanto que houve a postergação para tentar concluir esse projeto quando a gente faz uma análise de preços equivalentes essa análise de preços equivalentes ela é competitiva com relação aos preços que você apresenta nos leilões de hoje em dia mostrando que o consumidor está mantendo a competitividade com relação a isso estou fazendo uma análise claro levando em conta todas as penalidades do projeto hoje em dia o projeto tem muitas penalidades e efetivamente se você analisar do momento que ele foi postergado que ele foi dado a oportunidade de fazê-lo até o momento atual as condições desse preço equivalente eles decresceu ele não melhorou ele piorou porque como aumentou as penalidades se você fizer uma análise de taxa interna de retorno valor presente líquido você vê que ele perdeu em retorno então se você fizer análise de custo-benefício essa análise ainda pesa mais nos preços equivalentes então se você pensar da ótica que é a ótica que eu acho que interessa para todo mundo que é a ótica do consumidor o que foi decidido antes ainda continua valendo a racionalidade que foi utilizada para uma decisão anterior ela continua válida agora isso sem considerar que você tem certas externalidades quais são as externalidades se você fizer uma análise de benefício mais ampla não considerando só o consumidor mas considerando contribuinte se você considerando um benefício mais global você tem o tema da dinheiro público que foi investido nesses projetos e se isso não for adiante vão ter sérias perdas são perdas para a Caixa Econômica Federal para o FIFGTS então se a gente levar isso adicionalmente a uma análise econômica financeira eu acho que faz todo sentido a gente discutir com mais profundidade quando uma empresa que tem um histórico que nem a Rio Energy está propondo uma solução para esse tema e parece que a solução vai na direção do que se pretendia em termos do consumidor final então eu acho que essa é a ótica eu acho que esse é o ponto que a gente queria colocar eu acho que caberia uma avaliação profunda disso a gente pode detalhar isso mas seguindo como eu disse toda a lógica que foi utilizada a lógica hoje continua ainda sendo válida ela até é mais forte do que a lógica anterior como eu falei as penalidades são maiores o custo CCT as penalidades custo CCT as multas da CCE pesam muito mais do que pesavam na análise anterior então se você fizer uma análise matematicamente financeiramente nós estamos no mesmo estamos num ponto um pouco pior em termos de quer dizer para o consumidor final melhor que é um preço equivalente mais baixo e é um benefício maior então a proposta seria é dado você ter uma solução robusta para esse tema agora para uma empresa que nunca teve um compromisso com essa agência postergado tá levar em consideração isso para tentar solucionar esse tema é isso que eu tenho para falar esses foram os pontos que eu acho que deveriam ser relevantes para a decisão que a gente vai tomar aqui agora obrigado pelas sustentações procuradoria é bem senhor senhores diretores é um caso extremamente complexo com várias nuances a procuradoria não foi consultada sobre o caso específico então a procuradoria deixa de se manifestar claro que sempre mantemos interação com o com o diretor relator e na fase do debate poderemos nos pronunciar estamos mantendo inclusive até agora né alguns pontos aqui que nós estamos esclarecendo a respeito da proposta de voto muito obrigado senhor procurador também aproveito aqui e agradeço as sustentações do doutor Márcio Almeida da Energimp do doutor Márcio Atier da Secoia e do senhor Marcos Meireles da Rio Energy bem é passar aqui iniciar a leitura aqui da fundamentação de fato o esse processo é um processo que ele é um processo que ele já tramita na agência já há algum tempo então percebe-se do histórico que foi apresentado que ele somente chegou na nossa relatoria em abril de 2019 depois de uma ampla discussão esse processo já tinha passado por outro relator que foi o diretor Tiago naquela situação como foi bem falado pelo senhor Márcio Almeida o doutor Tiago naquele momento construiu uma solução para o processo e definiu condições de eficácia para aquela decisão e passados aproximadamente um ano da decisão original da decisão original nós até agora não tivemos as condições de eficácia verificadas ou seja a diretoria da ANEL tomou uma decisão condicionou que aquela decisão estaria ela teria eficácia a partir de ações que comprovassem ali o engajamento da empresa dos envolvidos naquela decisão claro por razões diversas como as que foram colocadas mas isso não se verificou durante este processo nós não estamos na avaliação aqui um outro ponto que ele não consta no voto mas eu faço questão aqui de destacar que a questão do novo player que foi colocado no processo que é a Rio Energy em momento algum nós estamos aqui fazendo nenhum juízo de mérito da empresa com relação a sua capacidade de entrega dos projetos como foi ressaltado pelo doutor Marcos Meirelles é de fato uma empresa que cumpre os seus compromissos e se o encaminhamento aqui for nesse sentido não teríamos dúvida nenhuma de que a empresa honraria o cronograma e o cronograma eventualmente aprovado pela agência mas não é isso que nós estamos discutindo bem então passamos aqui a leitura da fundamentação este processo apresenta análise a respeito dos requerimentos administrativos interpostos pelas empresas Energinp SA e Secoia Capital Limitada com vistas a nova prorrogação de 90 dias do prazo estabelecido pelo despacho 1832 de 2018 e prorrogado pelo despacho 2917 também de 2018 e a postergação do início de vigência dos contratos de uso do sistema de transmissão custe das geradoras dos conjuntos de usinas Ceará 2 e Ceará 4 em datas posteriores às estabelecidas nos atos de outorga para testes e início da operação comercial ao avaliar os atos do processo encaminho o presente voto por indeferir os requerimentos interpostos pelas razões que passo a demonstrar antes de apreciar o mérito dos requerimentos será apresentado um breve histórico sobre o processo em questão em meados de 2012 para o complexo 1 e 2015 para o complexo 2 os referidos complexos eólicos encontravam-se com a implantação atrasada tal fato combinado com atrasos na disponibilização das instalações de transmissão resultou em postergação de cronograma com vistas à concatenação entre datas de operação das usinas e das linhas de operação e das de operação das linhas de transmissão para escoamento das respectivas energias geradas ou seja em meados nesse período aqui se identificou que havia um atraso do sistema de transmissão convergiu-se ali os interesses tanto das usinas quanto das instalações de transmissão em pactuar um novo prazo em abril de 13 em decorrência de fiscalização que constatou atraso na implantação dos empreendimentos do complexo 1 foram aplicadas penalidades de multa ao agente tais multas foram confirmadas por meio dos despachos 3, 384 de 3, 384 e 1.169 e 2.418 todos do ano de 2016 em dezembro de 14 a Wind Power em Wind Power Energia SA empresa fornecedora dos aerogeradores dos complexos 1 e 2 e sócia da Energinp entrou em recuperação judicial em fevereiro de 15 a Energinp solicitou ajustes na data de suprimento das eólicas do complexo 1 pelo prazo de 18 meses da data de aprovação do plano de recuperação judicial da Wind Power Energia no mesmo mês a Energinp protocolou o pedido de postergação das datas de suprimento das eólicas do complexo 2 pelo prazo de 3 anos a contada data de aprovação do plano de recuperação judicial da Wind Power Energia ou alternativamente postergação dos cronogramas de implantação pelo mesmo período os supracitados pleitos foram apreciados indeferidos pela ANEL nos termos do despacho 1658 em abril de 2016 por meio do despacho 910 decidiu assim a ANEL indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação das eólicas do complexo 1 ressalvando a análise específica que está em curso sobre os efeitos do pedido de recuperação apresentado pela INPSA Wind Power Energia SA fornecedora de equipamentos para as usinas e 2 autorizar o deslocamento do início de suprimento dos SES associados à participação das usinas geradoras mencionadas no leilão 3 de 2009 com vistas a assegurar correspondência entre o início das obrigações contratuais e efetiva disponibilização do sistema de transmissão necessário para o escoamento da energia dessas usinas só um minutinho por favor em abril de 16 a Energinp solicitou novas alterações de cronograma para ambos os complexos com início de operação comercial das centrais eólicas para até 30 de junho de 2021 e consequente pós-tergação da data de início de suprimento em 8 de agosto de 16 a ANEL por meio do despacho 1974 negou o provimento ao pedido de reconsideração interposto contra o despacho 1658 de 2016 em 27 de setembro de 16 a CCE deliberou pelo desligamento das sociedades de propósito específico detentora das eólicas do complexo 1 daquela câmara diante da decisão da CCE a Energinp interpôs pedido de impugnação o qual foi julgado pela CCE e posteriormente encaminhado para a deliberação da ANEL em 23 de dezembro de 2016 por meio do ofício 657 a SFG informou a Energinp o início de fiscalização das eólicas do complexo 2 e determinou o encaminhamento de informações e documentos relacionados à análise da viabilidade dessas usinas sendo estabelecido o prazo de 31 de janeiro para que as informações e documentos fossem protocolados na agência em 4 de janeiro de 2017 a SFG por meio do ofício 1 de 2017 solicitou informações da CCE quanto à vigência dos CES das usinas supracitadas bem quanto à inadimplência das empresas quanto às obrigações junto à câmara de comercialização em resposta a câmara por meio da carta em referência de 18 de janeiro de 2017 informou que segue na tabela 2 a seguir então com relação às eólicas Arara Gaças Lagoa Seca e Vento Seco informou que as empresas foram desligadas a partir de 1º de outubro de 2016 impugnação e processos encaminhados a ANEL em 14 de outubro de 2016 valores de inadimplência correspondem à última liquidação que participaram qual seja setembro de 2016 tanto em energia de reserva quanto em mercado de curto prazo os contratos de energia de reserva finalizados no clique CCE desta forma rescindidos eólicas Santa Ventos de Santo Inácio São Geraldo São Sebastião e Santa Rosa não apresentaram inadimplência até o momento e portanto não possuem processo de ligamento por descumprimento por meio da correspondência em referência de 31 de janeiro de 2017 a Energinp apresentou manifestação ao ofício 657 entretanto solicitou prazo de 30 dias para complementação e atualização das informações solicitadas ademais a empresa apontou a realização do leilão de descontratação de energia como alternativa eventual para o caso das eólicas analisadas em 20 de fevereiro de 2017 foram lavrados pela SFG os termos de intimação que notificaram as empresas quanto a decisão da abertura de processo administrativo punitivo com proposta de aplicação de penalidade de revogação das autorizações dos empreendimentos por meio do despacho 1135 de 25 de abril de 2017 tendo em vista a publicação do despacho 9019 de 2017 que previa a possibilidade da descontratação de energia de todos esses empreendimentos a decisão sobre os UTIs emitidos foi sobrestada até a realização do referido mecanismo entretanto em 28 de agosto de 2017 a SFG informou à diretoria que as centrais eólicas supracitadas não haviam descontratado a energia no mecanismo possibilitado além de outras informações a respeito do acompanhamento dos empreendimentos e reiterou a proposta de revogação das autógrafas em 19 de setembro de 2017 por meio das resoluções 6637 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 e 6643 todas de 17 foram revogadas as autorgas de autorização dessas usinas diante da revogação das autorgas do complexo 2 a CCE em 31 de outubro de 17 decidiu pelo desligamento das respectivas SPS detentoras das autorgas revogadas em 4 de outubro de 17 a Energinp protocolou o pedido de reconsideração em face das resoluções mencionadas requerendo dentre outros concessão de efeitos suspensivos das revogações até o julgamento final do mérito de reconsideração em reunião ocorrida em 30 de janeiro de 18 a Energinp informou negociações e andamento para elaboração do plano de transferência do controle societário para os empreendimentos em tela como alternativa à extinção das autorgas em 6 de agosto de 18 a SFG por meio da nota técnica 36 apresentou análise do plano de transferência de controle e em 13 de agosto de 18 a diretoria por meio do despacho 1832 solicitou a transferência do controle societário dessas empresas para a sequoia capital como alternativa à extinção da autórga recomendada pela SFG com condição de que em 90 dias as empresas promovessem a quitação ou parcelamento das inadimplências e débitos referentes à não entrega da energia estabelecida nos SES e quitação das inadimplências e débitos relativos à conexão da transmissão requerimento de postergação início de vigência dos custos em seu requerimento de postergação início de vigência dos custos as interessadas solicitaram que os novos contratos fossem celebrados contemplando como data de início de uso do sistema de transmissão as datas indicadas nos planos de transferências apresentados à ANEL entretanto conforme memorando 74 a SCG afirmou que o despacho 1832 prorrogado pelo despacho 2019 de 18 restaurou a eficácia das portarias 563 566 605 e 745 de 2010 e das portarias 183 140 226 138 de 2012 sem fazer qualquer menção de alteração de cronograma das usinas nem conceder excludente de responsabilidade que exageria tal ação tal empreendimento encontra respaldo na nota técnica 36 de 18 no item 3B4 acesso, conexão e uso da rede que avaliou o plano de transferência de controle societária dos complexos 1 e 2 assim a questão foi avaliada no âmbito do processo que resultou na decisão exarada no despacho 1832 de 13 de agosto concluindo-se pela necessidade de quitação de débitos para o complexo Ceará 2 e na confirmação da disponibilidade de acesso para o complexo Ceará 4 estado a se manifestar a SRT posiciona-se no sentido de não ser devida a postergação de início de vigência dos custos e quanto aos débitos existentes entendo pela necessidade de quitação de débitos de custos somente ao complexo 1 Ceará 2 cujos contratos de uso estavam assinados e a capacidade de escoamento esteve reservada para as usinas no complexo no caso das usinas do complexo 2 o plano de transferência indicou que os custos com acesso dependeriam de confirmação de disponibilidade de acesso quando da entrada em operação das usinas o que não aconteceu até o momento ou seja não foram estabelecidos compromissos contratuais para a conexão destas usinas do requerimento de prorrogação de prazo para a condicionante estabelecida no despacho 1832 o requerimento pelas empresas Energinp e Sequoia foi apresentado em 15 de fevereiro de 19 ou seja 30 dias antes do vencimento da postergação do prazo estabelecido para a concretização da transferência bem como para a quitação das inadimplências e débitos existentes passados quase 180 dias da decisão a transferência de controle societário como alternativa à extinção das outorgas as interessadas ainda alegavam necessidade de prazo adicional para atender as condições de eficácia da referida decisão do que requerimento apresentado pela Energinp e Sequoia respectivamente antigo e novo controlador das centrais geradoras eólicas informou-se já ter sido aprovado pelo conceito da administração da CCE a celebração de instrumentos de acordo e confissão de dívida por meio da qual seria parcelado o débito referente aos contratos contudo em correspondência apresentada pela CCE em 19 de março de 2019 esclareceu-se que apesar da CCE ter aprovado o parcelamento dos débitos em 23 de outubro de 2018 ainda não foram celebradas as confissões de dívidas pelas empresas tão pouco a Câmara havia sido acionada para eventual ajuste quanto aos termos e condições do instrumento as requerentes informaram a existência de tratativas em relação aos débitos de conexão e uso do sistema de transmissão especialmente perante a CHESF companhia hidrelétrica do São Francisco e do operador nacional do sistema elétrico sem contudo apresentar qualquer comprovação documental a respeito de tais acordos pelo contrário conforme apresentado no item anterior as recorrentes estão buscando perante a NEL a postergação da vigência das referidas contratações como justificativa para o descumprimento da condicionante as empresas apontaram que o cumprimento das dependências como justificativa para o descumprimento da condicionante aquelas empresas apontaram que o cumprimento das determinações da NEL dependeria da anuência da Caixa Econômica Federal que é o banco financiador de algumas das sociedades de propósito específico aqui nós estamos no item 49 eu vou parar aqui um momentinho vou pedir aqui cinco minutinhos senhor diretor-geral substituto por favor perfeito vamos suspender a reunião por dez minutos dez minutos retornamos e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto